Olá, sejam todos bem-vindos à última live que a SD Micro está promovendo para mostrar a vocês, para trazer para toda a sociedade, para toda a comunidade, a história da microeletrônica nos seus 50 anos e das 11 pessoas que receberam o Prêmio Landel de Moura na nossa sociedade. É uma história riquíssima de vários detalhes pessoais e profissionais desses 11 convidados que estiveram conosco. Eu quero aproveitar, convidá-los a conhecer o nosso site, a estarem conosco na rotina do nosso site, onde nós procuramos colocar todas as nossas ações, as nossas principais ações, em especial, estão abertas agora as candidaturas para o Conselho da SD Micro. A SD Micro trabalha com oito diretores e dez conselheiros e este ano nós vamos renovar 50% dos membros do Conselho. Então, estão abertas as inscrições aos candidatos que quiserem, associados efetivos, em dia com as anuidades, a se candidatarem a uma das cinco cadeiras do Conselho aí que a gente vai estar renovando este ano. Se você quer ser um conselheiro da SD Micro, mande um e-mail para o SD Micro com um currículo de dez linhas falando sobre você, sobre a sua intenção e a gente vai divulgar. E o processo eleitoral, em poucos dias, vai começar. Cada associado da SD Micro vai poder votar em cinco nomes também. Os mais votados são convidados a compor o Conselho e os outros ficam como suplente. Eu acho que é um bom momento de você vir trabalhar com a gente, vir fazer parte do Conselho, construir com a gente o ecossistema de microeletrônica, com essa força que nós estamos propondo. E também, no site, você vai poder ter acesso ao APSE, que é o nosso programa de apoio a projetos de circuitos integrados em universidades. Nós, então, temos uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, houve um aporte financeiro para a SD Micro, e a SD Micro, então, fez a contratação de ferramentas, de licenças, que podem estar aí na sua universidade, ajudando os pesquisadores. Nós temos 65 universidades possíveis para receberem essas licenças, cada licença com aproximadamente 125 usuários, e a SP Micro está esperando o seu formulário, para que você venha participar, para que você receba essa licença, e nós temos feito isso com muito carinho para vocês. Então, aproveite, vai lá no nosso site, conheça o nosso programa APSE. E também, eu quero dizer a vocês que tudo que fazemos na diretoria da SD Micro, como presidente, nós fazemos também com um vice-presidente, que hoje, nesta live, eu tenho a honra de receber ninguém menos que o Marcelo, que o Luba, para contar a sua história. Aí, ó, já chamei o Marcelo aqui, porque toda essa história, né, Luba, de tantas entregas que nós temos feito na diretoria da SD Micro, tantas ideias, tudo isso, gente, é feito de uma maneira muito coesa, muito articulada, e eu queria aproveitar e agradecer, porque o Luba é o vice-presidente da SD Micro, é o nosso homenageado de hoje. Muito obrigada, Luba, por toda a caminhada, por toda a jornada, por todos os desafios e por estar com a gente hoje. Você viu, aí, Luba, quantas lives a gente já fez, tá aí o nosso roteiro de lives. Hoje, nós encerramos esta série, mas na semana que vem, nós vamos inaugurar a série de SD Micro Hubs, em que nós vamos trazer os nossos mantenedores para vocês conhecerem. Então, na próxima quarta-feira, vocês vão ficar com a live da Silvaco, que é a nossa associada mantenedora. Então, vocês vão conhecer a Silvaco na próxima quarta-feira, e assim, os nossos mantenedores aí, ao longo dos meses, ao longo das quartas-feiras. Mas hoje, vamos receber aqui mais um dos nossos homenageados, olha quantos homenageados nós passamos por aqui, e eu quero, então, fazer a entrega oficial, professor Marcelo, da sua carteirinha de associado, que eu achei o máximo essa foto, acho que você em casa também está achando o máximo essa foto, né, Luba? Não foi brincadeira nossa, gente, isso mostra muito, né, de quem é o Luba para nós, de quanto que ele é querido por nós, por toda a sociedade. Seja bem-vindo, professor Marcelo. E eu já vou perguntar no seguinte, primeira pergunta, é difícil ser vice-presidente da SD Micro? Gente, antes de mais nada, aí uma boa noite a todas e todos, né, é um grande prazer, um enorme prazer mesmo estar aqui com vocês, né, enfim, mais uma live de uma responsabilidade absolutamente fantástica, né, vocês viram ali o rol dos Lander de Moura, já passaram por aqui, então a responsabilidade é imensa, né, e também é, ou é a responsabilidade de tocar uma sociedade científica, né, com a seriedade que essa e gestões anteriores sempre tiveram, e com a qual conduziram, né, toda uma comunidade fazendo articulação entre diversos entes, né, da nossa sociedade que tem um papel a desempenhar nessa área de microeletrônica. E nem é muito fácil ser vice-presidente da atual presidente, né, eu acho que para bom entendedor poucas palavras bastam, né, de fato é muito simples, e não só por conta da presidente que nós temos hoje, mas por toda a diretoria, né, nós na realidade somos um grupo, trabalhamos em rede, o trabalho é colaborativo, então tudo que um ganha, né, ganha os outros e a própria sociedade, a própria comunidade. Então a resposta é muito simples, né, podia ter feito uma pergunta mais difícil, essa é uma resposta tranquila de se dar, é muito fácil ser vice-presidente com essa equipe, que aí está. E a gente acho que pode até aproveitar, né, e agradecer essa diretoria que tem ensinado tanto para a gente também, os conselheiros também da SPMIC, então muito obrigada, obrigada a você, associado, que acredita no nosso trabalho, que também nos ajuda a construir a sociedade. E eu estou vendo uma coisa aí do seu lado, que me parece que é um troféu do Landel de Moura. Eu quero aproveitar e pedir, Luba, para você nos mostrar os detalhes desse troféu aí, que lindo, que rico. É uma bela obra de arte, vocês veem, é uma obra de um artista, é realmente um troféu, e vejam, né, a parte em metal é a bandeira do Brasil, né, a gente vê a SPMIC ali representada, né, se vocês recordarem do logo que foi estampado no início dessa live, e mais a fotinho do padre Landel de Moura. É realmente uma bela obra, viu? Eu me orgulho muito desse troféu. Muito bonito, e que bom, né, Luba, a gente chegar agora, nesse final dessa série de lives. Por vários motivos, né, a gente inverteu a ordem, você recebeu o prêmio em 2013, mas a gente não quis deixar você por último, né, a gente acabou por uma série de situações chegando aqui, né, fora um pouquinho da ordem, mas foi muito bom, porque eu acho que essa serenidade toda, e o fato de estar na diretoria hoje, com essa visão toda do ecossistema, que desse privilégio que a gente tem, né, de estar enxergando a SPMIC e a microeletrônica desse ângulo. Então, vai ser muito bom te ouvir, queria muito agradecer a oportunidade de ouvi-lo, de compartilhar conosco a sua história, sei que você trabalhou para tentar sintetizar tanta contribuição em uma hora, então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. A gente vai ficar ali recebendo as perguntas pelo chat, então, vocês também são convidados a fazerem as perguntas, os seus comentários ali pelo chat. Luba, o espaço é todo seu e muito obrigada. Ótimo, vamos lá. A minha tela já está compartilhada, certo? Sim, está tudo certo. Perfeito. Então, gente, antes de eu começar a trilhar os slides que foram preparados com tremendo carinho, eu gostaria de dizer para vocês, assim, que eu hoje estou tão ou mais feliz, e me sinto tão ou mais emocionado, do que no dia em que eu recebi este troféu, que vocês veem atrás de mim, lá em Curitiba, durante um evento. Eu vou explicar um pouquinho o porquê, né? Na realidade, o troféu, quando foi entregue, ele foi entregue num contexto, num ambiente, dos colegas de trabalho, e na realidade, tem muito mais gente que tem um pedacinho desse troféu, certo? Então, assim, eu sinto gratidão por ter a oportunidade deste momento de compartilhar a minha trajetória com vocês, e um pouco dizer, né, como é que se chega a um prêmio dessa importância, né? E aproveitando, né, tendo aquele senso de oportunidade de agradecer as pessoas que, de alguma forma, contribuíram, fizeram parte da minha trajetória e contribuíram, né, para que eu chegasse onde cheguei, tá? Então, vocês verão, ao longo dessa apresentação, uma série de fotos, a maior parte delas de um arcebo pessoal, algumas produzidas de álbuns, foto da foto, vocês devem imaginar, né? Eu entendo que os premiados que me antecederam nessa live fizeram algo parecido e mostraram aí para a comunidade, e também para o seu entorno, amigos e familiares, né, a grandeza daquilo que construíram ao longo do tempo, e o legado, né, que estão construindo para deixar para as gerações que aí estão e que virão, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês aí, essa oportunidade de eu realmente poder compartilhar e entregar, homenajar aquelas pessoas que contribuíram, tá? De alguma maneira, para que eu fosse premiado em 2013 e continuasse com o espírito, tá? Do Landel de Moura, né? Assim como tantos outros que o têm e ainda não tiveram oportunidade de ser premiados, tá? Eu convidei muitas pessoas para participarem dessa live, né, e muitos não especialistas, então me perdoem os especialistas da comunidade, em alguns momentos eu vou dar algumas explicações, né, que certamente vão soar bastante iniciais, né, para principiantes, para muitos de vocês, mas que eu julgo que são importantes, né, para essas pessoas que foram convidadas, né, e que compõem a sociedade, né, a sociedade civil, né, pelo menos em parte. Muito importante, né, essas pessoas, o que elas têm em comum com a gente, né, elas reconhecem a importância da microeletrônica na vida delas, e sobretudo agora, né, num momento de pandemia, e após a pandemia viveremos com mais intensidade isso, onde a transformação digital foi acelerada dentro dos lares. Então, hoje, todo mundo entende, ou pelo menos procura entender, o que é a internet, o que é um circuito integrado, o que é um chip, qual a importância de usar as funcionalidades diversas do meu telefone celular ou do meu computador, enfim, então, a microeletrônica está mais do que nunca na vida dessas pessoas, tá? Hoje, elas não conseguem socializar, né, se elas simplesmente ignorarem a importância da microeletrônica. Então, é importante, eu acho, elas estarem aqui, e são usuários, digamos assim, prioritários, né, dessa tecnologia, até porque tem acesso a ela, e nem todos têm na nossa sociedade. Gente, mas eu queria começar compartilhando, assim, a minha história com vocês, falando dos primeiros passos, né? Vocês vão ver umas fotinhos aí, vão se perguntar, será que é o Luba mesmo, né? Olha lá, o Luba tinha cabelo, olha lá, aquele bebê bonitão, aquele bebê, né? Eu gostei, essa fotinha é uma fotinha que eu adoro, né? Então, eu nasci em 1964, no dia 16 de abril, sou gaúcho da gema, né? Lá de Rosário do Sul, na região da Campanha, filho de Antônio Lubaszewski, de origem polonesa, e de Nelly Soares Lubaszewski, né? De origem italiana. Ela era Basarelli, o nome de Solanteca, tá? Ambos falecidos, né? Coloquei as datas aí de nascimento e de morte deles, tá? Eu coloquei algumas fotos aqui interessantes, primeiro, né, o início de tudo foram os meus pais, mas isso aqui é o produto do amor deles, né? Um deles, outros tantos. Houveram, né? Aqui tem a minha irmã do meio, mais adiante vocês verão a minha irmã caçula, né? E todo o restante da prole vão aparecer em fotinhos. Eu trouxe uma foto bastante antiga aqui, na esquerda, e eu, na realidade, de novo, com aquele senso de oportunidade, aqui tá o meu pai, né? Aqui minha mãe, tios, né? Eu próprio, mas assim, com essa coisa do senso de oportunidade, esse meu tio, o tio Edson, ele faleceu de Covid agora, e eu, assim, eu olhando os meus álbuns e prontamente vi essa foto e disse, puxa vida, não tive tempo de homenageá-lo em vida. Então, trago essa foto. Não foi o único familiar, a sua esposa também faleceu. Bom, o que eu queria falar um pouco dessa história familiar, dos pais e tudo mais, né? Que eu acho que é importante, inclusive, pra vocês enxergarem na trajetória total, né? Muitos foram os valores, né? Que foram transmitidos, meus pais não vivem mais, mas deixaram valores muito importantes, que são valores universais e reconhecidos, certamente, por todas as pessoas que estão aqui nessa live, assistindo a essa live, tá? E que a gente procura, na realidade, passar aos filhos, né? A coisa da educação e do trabalho, a coisa da liberdade de escolhas e o respeito ao outro, dentre tantos outros valores, né? Aqui, eu coloquei uma foto minha, na minha trajetória, eu passei pelo colégio militar, meu pai era militar e dentista, né? E eu... Por que a escolha desta foto, né? Porque apesar dele, meu pai, ser militar, ele nunca, nunca, ele nem me estimulou a ir para o colégio militar. Isso foi uma decisão tomada por mim, uma decisão muito precoce, né? Que em contato com os meus amigos no bairro, brincando de carrinho de lomba, para quem entende o que é isso, né? Viu algum na sua vida, né? Simplesmente decidiram coletivamente, né? Se tem uma boa escola, nós vamos, vamos juntos, vamos lá. Evidentemente, meu pai comemorou, porque ele havia feito uma escolha, da carreira militar, né? Bom, eu fiz toda a minha escolaridade, a parte do primeiro grau e o segundo grau completo no colégio militar, e lá no final do terceiro ano, né? Aquela escolha, né? Vou ser militar ou não, né? Ele, novamente, não influenciou em nada e comemorou a decisão que eu tomei. Como assim ele teria comemorado se eu tivesse decidido pela carreira militar? Comemorou o meu ingresso na universidade, onde eu fui buscar uma formação em engenharia elétrica. Vamos falar um pouquinho ainda desses primeiros passos, mas aí focando um pouco na coisa da profissão, né? Primeiro falando da educação formal, né? Eu faço parte de uma geração onde a escola pública era ainda uma escola de qualidade, né? Eu cursei... Evidentemente, a gente não pode generalizar, né? Mas, de uma maneira geral, a gente sabe qual é a condição da educação no país, né? Mas eu passei pelo Jardim de Infância, no bairro, né? Essa fotinha aqui na direita, vocês veem, é da época do guardapó com o nome bordado, né? Depois fiz o primeiro grau, da primeira à quarta série. A época era assim que a gente chamava, né? Numa escola pública, que se chamava Horácio Maisonete, ela não existe mais, isso foi de 70 a 74. Depois fiz a opção de cursar o colégio militar e já desde cedo me submeti ao que a gente chama de vestibulinho, né? Para ingressar no colégio militar, mesmo tão jovem assim, a gente presta uma prova e existe uma seleção, porque o número de vagas normalmente é abaixo, né? Aquém da demanda, né? Ingressei no colégio militar e lá estive por todo o primeiro grau, todo o restante do primeiro grau e o segundo grau. Fiz a opção depois de cursar em engenharia elétrica, ingressei na URGS e lá permaneci de 82 a 86, né? Depois, o restante da história, a partir da engenharia elétrica, muitos de vocês conhecem, porque conhecem pelo menos superficialmente a minha trajetória em termos de educação formal, né? Não conheciam, provavelmente, não todos vocês, né? Enfim, a minha passagem pelas séries iniciais e pelo jardim de infância, mas depois passei pelo mestrado em ciência da computação, de 87 a 89, na própria URGS, depois tive a felicidade, né? De cursar o meu doutorado em microeletrônica no Instituto Nacional Politécnique de Grenoble, na França, de 90 a 94. É isso em termos de educação formal, a gente vai retomar alguns desses pontos mais adiante, quando for oportuno. Em termos de exercício profissional, né? Assim, o que eu fiz e desde quando, né? Eu, desde cedo, né? Eu mencionei no slide anterior os valores, né? A coisa do trabalho e da educação. Estão completamente presentes nessa trajetória, né? A coisa do trabalho também, muito cedo, né? Eu tinha 12 anos, né? Vocês veem, 76, eu já buscava nas férias fazer alguma... alguma atividade útil e que me aproximasse do mercado de trabalho, né? Então, os tios meus são donos hoje de uma rede de... À época eram livrarias, né? E aí a minha atração também ainda era maior, né? Mas hoje é bazar, enfim, o comércio se estendeu, atinge outros segmentos de mercado. Mas eu ia nas férias e fazia um breve estágio. Passava algumas semanas e ali eu fazia. Trabalhava como aprendiz de vendas, de caixa, de estoque, enfim, tudo aquilo que me agradava, de fato, eu ia aprendendo e exercendo sob a supervisão, evidentemente, de adultos, né? Mas foi um grande aprendizado, eu lembro com muito, muito carinho dessa época. Depois, antes mesmo de ingressar na universidade, ainda no segundo grau, à época as eleições eram feitas em papel, né? E se digitava as planilhas. E eu tinha feito um curso de datilografia no Senac. E aí surgiu a oportunidade. Fiquei sabendo que a Zé Wara, que é o nosso jornal local, aqui estava buscando digitadores para digitar essas planilhas, né? Durante as eleições. Não tive dúvida, me candidatei. Trabalhava desde muito cedo, né? Cinco da manhã. Durante uma semana, é claro, né? Mas de cinco da manhã até o final da tarde. Mas foi uma experiência fantástica também. E nessa atividade ainda levei minha irmã, levei primos, enfim. Nós fomos em grupo ali, foi uma, digamos assim, uma incursão no mercado de trabalho divertida. Além de tudo, tá? Bom, depois que eu ingressei na universidade, eu tinha um professor de física, o professor Péricles, no colégio militar, né? E eu era um aluno bastante dedicado em física, né? Ele dizia, todo segundo grau, ele me dizia, Marcelo, quando tu saires daqui, se tu fores fazer engenharia elétrica, tentando de alguma maneira me influenciar, talvez porque ele visse algum talento ali, ele enxergava de ser engenheiro eletricista já, naquilo que era o meu desempenho na sua disciplina, né? Ele disse, tu tem emprego no primeiro dia, né? De mais do que isso, do dia zero. Antes de fazer a matrícula, tu já vai me visitar. E de que feito, tá? Eu tinha uma empresa de telecom, e eu, antes mesmo de me matricular na universidade, ele me chamou, me apresentou à empresa e me contratou. Então eu estagiei por muitos anos ali dentro, e foi um aprendizado fantástico. Foi, inclusive, onde eu me iniciei na área de TI, né? Comecei a programar, estudar linguagem de programação, porque essa era uma necessidade que surgia na empresa à época. E aí, basicamente, um pouco aprendendo por minha própria conta, porque eu nunca fiz curso nenhum de programação, uma coisa de lógica vinha das próprias disciplinas da universidade, né? Eu cursava na universidade. E algumas disciplinas de programação, de fato, foram feitas na universidade, me lembro agora. Eu sou da época do cartão perfurado, né? A gente fazia um programinha, batia lá na maquininha, furava o cartão, ia no CPD, rodava o programa, esperava o relatório, se dava tudo errado, voltava para a maquininha, era uma coisa que precisava, assim, para rodar um programa mais de uma vez, tinha que pegar ônibus, né? Para se deslocar do CPD até o local onde a gente podia datilografar os cartões perfurados. Mas essa formação toda possibilitou... Lá em 83, eu me tornei professor de programação base, que era a linguagem à época, né? E um curso particular aqui em Porto Alegre. E lá fiquei durante todo o ano. E muito me encheu de prazer essa atividade. Depois trabalhei como programador, claramente como programador na área de TI de uma construtora. Na realidade, lá eu trabalhava com linguagens comerciais, né? E fazia folha de pagamento e tudo mais que se fizesse necessário para atender as demandas daquela construtora. Então, na área de engenharia civil. Então, em 84, 85. E mais para o final do meu curso, como não podia ser diferente, né? Fiz um investimento forte na própria área, né? Muito embora a programação tivesse uma conexão muito forte com aquilo que eu fazia, não era exatamente aquilo que eu vinha explorando na minha formação dentro do curso de engenharia elétrica. E aí tive a oportunidade de trabalhar e contratado diretamente como auxiliar de projeto, nem passei pela etapa de estágio, numa empresa em Novo Hamburgo, a Metrixer, né? Que trabalhava justamente com a área de automação industrial para a área de calçados, tá? Para a indústria calçadista. Isso foi em 1986. Bom, por que essa passagem aí? Porque eu acho assim, eu até achei que a Linhia me perguntava por que microeletrônica, né? Ela fez esse questionamento para muitos dos Lander de Moura, que me antecederam nessa live, né? Então, eu preparei um slide, porque eu até fui buscar um entendimento um pouquinho mais aprofundado, né? Porque, assim, eu desde sempre fui muito intuitivo, mas mesmo o que a gente chama de intuição tem algo que movimenta, não é? Algo, assim, que simplesmente bateu e tem um conjunto de fatos, de acontecimentos que vão transcorrendo e que terminam se somando, né? Para que essa intuição se coloque em prática. E aí eu pensei nas minhas paixões, né? Quais eram as minhas paixões no primeiro grau? Bom, eu adorava, eu já tinha, assim, uma queda forte para ser professor, tanto é que eu participei da alfabetização das minhas duas irmãs. Eu dava aula com quadro negro, tinha classe, era um brinquedo para mim, aquilo era fantástico. O que eu aprendia, eu procurava ensinar. Inclusive, em idiomas, eu tentava ensinar. Não sei exatamente se eu ensinei, eu acho até que na minha irmã do meio causei um pouquinho de trauma, porque eu era um professor excessivamente exigente, quer dizer, eu não tinha aquela formação constituída ainda, né? Sobretudo, para lidar com o aprendizado, com o ensino de uma criança, né? Mas, enfim, era algo que dominava os meus dias, eu adorava, eu preparava aula, eu passava temas. Então, assim, a coisa do professor sempre aqui esteve. Depois, no segundo grau, os meus interesses não mudaram, do ponto de vista de ensino e de idiomas, em absoluto, mas se somaram a eles, né? Primeiro, a coisa da eletrônica. O meu pai, apesar de ter optado pela carreira de dentista, né? Fez odontologia, ele foi técnico de eletrônica no exército, na área de comunicações. Nada exatamente por acaso, né? E ele, a ocasião, eu me lembro que o Suzy mencionou na live dele, ele, a ocasião, enfim, quando fez a sua formação, fez uma formação por correspondência, justamente no Instituto Universal Brasileiro. E eu fiz exatamente a mesma formação, eu sozinho. Então, meu nome, eu nem fui lá buscar, mas meu nome deve estar lá, nos milhares de alunos que eles formaram, que eu completei o curso de eletrônica por correspondência. Outra hora eu posso contar todas as façanhas do curso de eletrônica por correspondência. Nessa ocasião, também, no segundo grau, a coisa da pesquisa, da curiosidade, foi despertando, e eu passei a me envolver em atividades de feiras de ciências e atividades, realmente, de iniciação científica. E aquilo, por exemplo, que eu aprendi no curso de eletrônica, nos primeiros passos, eu terminei, inclusive, construindo uma galena. Uma galena é um radiozinho antigo, conjunto muito reduzido de componentes, para as pessoas, para os nomes especialistas, e que a gente fazia sintonia de rádios, com uma antena, e poucos componentes. E eu terminei estudando, construindo uma galena, e, inclusive, ganhando um prêmio de iniciação científica no próprio colégio. Mas, assim, esse espírito de pesquisar, de descobrir, ele já existia em mim. E a coisa da programação, sempre a coisa de lógica, sempre eu gostei muito. Então, eu procurava, também, conciliar a eletrônica com a programação. E aí, aparece as paixões da graduação. O que são sistemas digitais? Basicamente, para a gente rodar um sistema digital, a gente conflui, coloca essas duas coisas juntas, esses dispositivos, esses componentes eletrônicos, e os programa, para que eles exerçam alguma função. Então, sistemas digitais, nunca vou me esquecer do professor Lachuk, que me inspirou, eu procurei sempre ser um professor como ele. E ele foi meu professor de sistemas digitais. Ele me fez descobrir o mundo, este mundo. A pesquisa continuava ali, eu fui bolsista de iniciação científica, inclusive, do SUZIN, depois vinha ser mestrado do, bolsista de mestrado do Ricardo Reis, orientado por ele. Aluno do Bump, enfim, outros nomes virão ao longo dessa apresentação. Mas assim, eu me envolvi o quanto antes, digamos assim, na parte de pesquisa, e justamente foi aí que eu fiz os primeiros passos na área de microeletrônica. E microeletrônica é um pouco tudo isso aí, são componentes eletrônicos, é programação, e que à época se fazia de uma maneira bastante diferente, porque a complexidade não era tal que nos impedisse, era tal que nos impedia, digamos assim, de utilizar outras ferramentas. Como é que a gente fazia microeletrônica à época? Deixa eu ver, vocês acho que enxergam o meu cursor. Então, basicamente, o seguinte, pessoal, vocês veem aqui um circuito acabado, inclusive a gente pode desenhar cuiazinhas, dentro do circuito, fazer outros desenhos, aí aqui tinha, o céu é o limite para a criatividade, mas vocês veem aqui uma foto de um circuito integrado e vocês veem formas geométricas aqui. Essas formas geométricas, elas estão aqui representadas quadradinhos e retângulos, eles têm cores diferentes e representam materiais diferentes. E a combinação e a sobreposição desses retângulos com esses materiais diferentes geram os componentes eletrônicos, que combinados fazem de lógicas complexas, fazem processadores, fazem sensores e tudo mais. Como é que a gente fazia à época? A gente entendia disso tudo, conhecia o processo de fabricação, sabia que tinha regrinhas básicas do tipo a largura mínima desse material para fazer essa parte do circuito editando, o distanciamento entre dois materiais não pode ser inferior a tanto. Conhecendo essas regrinhas, nós pegávamos papel quadriculado, papel milimetrado e desenhávamos os dispositivos, depois de terem calculado que dimensões eles tinham, desenhávamos. e o que resultava na sequência era um arquivo com descrições de formas geométricas, quadrado, retângulo, de tal largura, de tal comprimento, e numa determinada localização, que nem batalha naval, o barquinho está aqui, o barquinho está ali, a gente manda dizer onde é que está o retângulo tal, que é um retângulo de metal, ou é um retângulo de algum outro material, e essa composição é que vai gerar lá no final este circuito integrado. Então, nós descrevemos de maneira textual esses arquivos com essas dimensões, com essas geometrias e com a localização delas, e podíamos não só vislumbrar, olhar o papel com essas geometrias desenhadas e coloridas, então tem um senso estético importante, como a partir de um determinado momento da minha formação, era possível usar uma espécie de uma impressora, que é um plotter com canetinhas coloridas, que desenhava essas geometrias para a gente, lia o arquivo que a gente gerava e desenhava essas geometrias. Então, vocês veem que também tem uma coisa estética, e assim, quando a gente está no final da graduação, que a gente vê confluindo o conjunto de competências que a gente optou por desenvolver, e se vê atraído, inclusive esteticamente, eu diria, que é experimentar. E eu experimentei e me viciei, gostei, e é isso mesmo que eu quero fazer para a minha vida. Eu, durante todo o meu curso de graduação, eu também sempre tive, uma das paixões era conhecer o mundo, e eu já vou explicar por que isso aqui é importante aqui nessa decisão. Mas durante a minha graduação, eu tive bastante contato, vocês viram, com o mercado, sempre colocando a mão na massa, com o emprego ou com o estágio. Então, eu tinha uma tendência, vou dizer para vocês, no final da minha graduação, para optar pela indústria, ir para a indústria ao invés de ficar na universidade. Na realidade, foi a microeletrônica que me manteve na universidade. Mas acho que eu teria, talvez, experimentado a indústria se houvesse microeletrônica na indústria à época, ou pelo menos se as oportunidades estivessem mais próximas. Agora, tem um contraponto aí, ao mesmo tempo que eu tinha uma tendência para ir para a indústria, a indústria, naquele momento, não me ofereceu o mundo, e eu queria conhecer o mundo, e a microeletrônica e a universidade me ofereciam isso. Bom, de alguma forma, eu vivi as duas coisas, e aqui estão os dois períodos que eu vou descrever na sequência, com a brevidade possível, de experiência, de trajetória, na URGS, em dois períodos, de 1990 a 2010, e de 2017 até os dias de hoje. E na CITEC, em um ambiente industrial, podendo levar o melhor da universidade para dentro da indústria, quer dizer, eu realmente tive, a CITEC foi um presente que a vida me deu. Então, de 2011 a 2016, eu pude fazer com que as duas coisas se encontrassem. Então, realmente, eu não posso dizer que eu não tenha tido muita sorte nesta vida, porque consegui, de fato, essas paixões, de alguma forma, se fizessem representar no restante da trajetória. Bom, pessoal, então, este memorial, eu chamei de memorial, são as minhas memórias, como é que eu organizei. Já falamos dos primeiros passos, rumo à microeletrônica, o porquê da microeletrônica, eu acho que de maneira bastante detalhada eu respondi e trouxe para vocês. E, na sequência, eu quero falar um pouquinho dessa trajetória, tanto na universidade quanto na indústria, falando um pouquinho das atividades que eu exerci, e são atividades aí naqueles eixos do ensino, da pesquisa, quer dizer, fui e sou o professor, fui e sou o pesquisador, do extensionista, aquele que tem aquela preocupação de levar aquele conhecimento que a universidade constrói, desenvolve para mais pessoas, para a sociedade, e também a gestão, né? A gestão termina sendo um elemento muito importante, inclusive, para viabilizar o desenvolvimento dos outros pilares. Depois a gente vai falar, vou fazer um resumão, no final, uma retrospectiva, trazer uma reflexão que eu acho bacana, e vou partir para os agradecimentos. Bom, aqui aparece o ensino, eu ensino a dividir em graduação e pós-graduação, a pesquisa em acadêmica e industrial, a extensão em inovação e impacto social, e a gestão em acadêmica de ciência, tecnologia e inovação. À medida que os itens cheguem, eu vou explicando para vocês, né, aquilo que não é óbvio, né, por que que dividiu a gestão entre acadêmica de ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, que também se faz dentro da academia, né, mas eu explicarei oportunamente. Em termos de ensino, em primeiro lugar, eu tive a felicidade, ao longo dos anos, né, de passar por muitas disciplinas diferentes no ensino de graduação, tá, e no ensino de graduação, não só da engenharia elétrica, como da engenharia de computação, e eventualmente de outras engenharias, como a engenharia física, ou outras engenharias mesmo, tá, eu recentemente tive a oportunidade de ministrar a disciplina de eletricidade, aí eu tinha engenheiros civis, enfim, engenheirandos, né, da área de engenharia civil, de mecânica, e outras engenharias. Então, passei pelas disciplinas básicas desde o princípio, o princípio, né, disciplina de introdução em engenharia elétrica, foi uma experiência fantástica, né, hoje eu reencontro esses alunos nos projetos de diplomação, que são justamente um outro oposto, né, dessa formação. Então, trabalhei com eletricidade e teoria de circuitos, que é bem na área de engenharia elétrica, passei por disciplinas profissionalizantes, que tem tudo a ver com aquelas minhas paixões da graduação, sistemas digitais, microprocessadores, e também com aquilo, né, que foi o objeto da minha formação em nível de doutorado, que é testar esses sistemas eletrônicos que a gente constrói. E mais recentemente, também, uma experiência incrível, tratando aí, lidando, né, com os alunos que estão lá se aproximando do mercado de trabalho, encerrando a sua formação, a sua educação formal, através do projeto de formação, tá? Bom, eu ao longo dessa minha atuação no ensino de graduação, tive a oportunidade de orientar 39 trabalhos de conclusão e 17 bolsas de iniciação científica. Na realidade, gente, eu vou dizer pra vocês, esse é o registro que tá lá no meu látice, eu tenho certeza absoluta que eu orientei mais do que 39 trabalhos de conclusão, mas, francamente, né, eu recomendo pra quem tá aí, né, que vai construindo a sua história, que faça um registro um pouquinho mais cuidadoso da própria história do que eu mesmo fiz, muito embora eu tenha prestado muita atenção nisso, né, mas algumas coisas terminaram escapando, tá? Ainda dentro da área do ensino de graduação, falando um pouquinho de impacto e reconhecimento, eu acho que isso é importante, né, daquilo que a gente fez, é bacana dizer, mas, assim, impactou, mudou alguma coisa, então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho que vocês todos têm participação nisso tudo, né? Então, eu tive a oportunidade, junto com um conjunto de professores da própria Engenharia Elétrica e do Instituto de Informática de criar o curso de Engenharia de Computação da UD, isso ocorreu lá em 1999, tá? Então, isso é algo que eu entendo que é um legado importante, né? Bom, e a motivação, à época, pra gente se lançar nessa aventura, inclusive, na época, não existia um curso de graduação que pudesse ser vinculado a duas unidades acadêmicas diferentes, uma coisa era Engenharia, outra coisa era Instituto de Informática. A gente venceu essa barreira, Engenharia de Computação foi o primeiro curso, na realidade, que envolvia duas unidades acadêmicas. Bom, a motivação aqui, a gente ia atrás do desenvolvimento de um perfil que não era nem engenheiro eletricista e nem bacharel em ciência da computação, né? Era um profissional com perfil justamente intermediário que a gente, né, nos parecia que, inclusive, a microeletrônica é uma das áreas que se beneficia desse perfil, mas não é a única, né? Outras tantas, robótica, automação industrial, e o mercado vinha demandando isso. Então, nós acreditamos aí, eu acredito que realmente esse foi uma entrega bacana para a universidade, para a comunidade, para a sociedade, e lá tendo estar microeletrônica. Bom, eu me dediquei muito sempre como professor, né, e aí aparecendo as homenagens e prêmios, né, a época, vocês veem que aqui os reconhecimentos ocorrem lá no início dos anos 2000, né, a maior parte deles é um período, né, nós veremos mais adiante, em que a minha dedicação, e o ensino era muito maior, né, depois entraram outras atividades concorrendo, né, a pesquisa se tornou mais forte, ou depois a extensão, gestão, a coisa da, da cedência, a CETEC, e aí, normal, enfim, aí, naturalmente, eu fui me afastando devagarinho, sempre mantendo, né, o pé dentro do ensino, mas, assim, aquela dedicação já não era mais do mesmo tamanho, tá, mas, assim, ó, eu vejo com muito orgulho isso aqui, porque, de fato, né, é um reconhecimento dos alunos, né, quando te convidam para ser um professor homenageado, ou para ser paralimfo, né, e premiações, por exemplo, eu menciono essa premiação da Feira de Iniciação Científica da URUS de 2000, porque, inclusive, foi um convite para eu orientar uma equipe, que eram alunos de graduação, eles não eram bolsistas de coisa nenhuma, né, e eles tinham uma ideia e vieram atrás de mim, quer dizer, imaginaram que ali, né, se reunia naquele professor as competências necessárias e o vínculo que eles tinham comigo para fazer essa orientação e levá-los aí a ganhar com uma bateria MIDI, né, esse era o nome do trabalho, o primeiro lugar da Feira à época. Em termos de ensino de pós-graduação, quando eu retornei do doutorado, e essa foi a situação de muitos dos professores, dos meus colegas à época, a área de microeletrônica, ela estava mais desenvolvida e exclusivamente desenvolvida, eu diria, dentro da ciência da computação, do programa de pós-graduação em ciência da computação. Depois nós terminamos evoluindo, não só por conta da microeletrônica, mas para contemplar outras áreas do conhecimento, para a criação do programa de pós-graduação em engenharia elétrica e o próprio programa de pós-graduação da microeletrônica. Mas foi lá na ciência da computação, que eu dei os meus primeiros passos como orientador, de mestrado, de doutorado, ministrei disciplinas de pós-graduação, bem na área de teste e confiabilidade desses sistemas de hardware, desses circuitos integrados e sistemas completos. Então, aqui eu acho que é importante a gente mencionar, no próximo slide, eu acho que eu comento isso em mais detalhes, o ano de criação do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, onde eu ministrei disciplinas como eletrônica avançada e circuitos integrados, analógicos, hoje o programa de pós-graduação em engenharia elétrica é conceito 6 e rumo ao conceito 7, se ainda os cursos continuarem com esse modelo, digamos assim, de atribuição de notas, de conceitos a eles. E o programa de pós-graduação de microeletrônica, que é um programa mais recente, que hoje está com conceito 5 também, rumo ao 6 ou 7, quer dizer, elementos, qualidade, competências e impacto e reconhecimento, esses dois programas, assim como o próprio PTGC, tem de sobra. É uma questão só de trajetória, de amadurecimento para se chegar ao ápice. Bom, durante essa trajetória, nesses três programas, eu orientei 22 dissertações de mestrado, atualmente tem uma em andamento e sete teses de doutorado, mais uma em andamento. Mesmo na nossa área, pode ser que esses números, eles não são, do ponto de vista de quantidade, enfim, os maiores que se vê por aí, tem muita gente que orientou muito mais do que eu, tive a oportunidade e a felicidade de orientar. no entanto, eu diria, vou mostrar para vocês, o impacto, eu diria que o impacto das orientações que foram feitas foi realmente muito bom, eu me sinto muito satisfeito com a trajetória dessas orientações dentro desses três programas. Aqui eu já havia mencionado, eu tive também a honra de participar do grupo de professores que elaborou a proposta, a primeira proposta e que terminou, enfim, conduzindo a criação do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, isso foi em 98 e cinco anos mais tarde do próprio programa de pós-graduação em microeletrônica. Nós éramos muitos, mas de fato todos movidos pelo mesmo propósito de criar esses espaços de pós-graduação dentro da universidade, até em função das competências instaladas e daquilo que o mercado inclusive exigia ou para onde o mercado evoluía, no caso da área de microeletrônica, inclusive no próprio país. Bom, em termos de reconhecimento, eu também, enfim, a minha participação, minha atuação na própria sociedade não é de agora, participei de vários comitês, fui conselheiro da sociedade e tive aí a oportunidade nos anos de 2017 e 2018 coordenar o concurso de testes e dissertações da SPMIC, muita honra. Também participei de, coordenei concursos internacionais na área, especificamente de teste, na Europa, do EDAA, Dissertation Award, que está vinculado a uma conferência muito grande na área de EDAA, que é Electronic Design Automation, que é, enfim, a área da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de ferramentas de software, de aplicações, de aplicativos que ajudam no projeto, inclusive automatizam o projeto de circuitos integrados. Para aqueles que são mais distantes da área, quando a gente fala em CAD, as pessoas normalmente entendem, associam à área de arquitetura, mas é muito, o conceito é esse mesmo, tá? Quer dizer, é um projeto, só que na área de arquitetura, enfim, de um imóvel, de um espaço, utilizando ferramentas computacionais, aplicativos, tá? Então, em 2007, 2008, eu coordenei a equipe que selecionava os ganhadores da área de teste. E aí, com muito orgulho, das sete teses que eu mencionei que foram orientadas, três delas foram premiadas, né? E não em uma única ocasião, aqui eu trago uma fotinho da Érica, que ganhou aí o segundo lugar no 17º concurso de teses e dissertações da Sociedade Brasileira de Computação, a Érica teve, ganhou outros prêmios, né? É hoje quadro permanente da Universidade, do Instituto de Informática. O Alexandre Amorim, que eu não tenho fotinho, mas botei aqui o diploma dele, né? Ganhou o prêmio, tinha uma menção honrosa no prêmio Capes de Tese na área de Ciência da Computação, em 2008. Também, né? O Amorim fez uma passagem pela PUC e agora está transicionando para uma carreira em outros... Aleimar, né? E o Tiago, que é colega de departamento na Engenharia Elétrica, que ganhou aí o prêmio de Tese e Inovação Gaúcha da Fapergues em 2012. Enfim, nem todo mundo é premiado, mas assim, eu tive a felicidade de ter excelentes alunos, excelentes alunos mesmo ao longo da minha trajetória como orientador. Vamos falar um pouquinho de pesquisa agora? Eu coloquei aqui, eu sei que para aqueles que estão familiarizados e fazem parte da comunidade, a gente falar em área de conhecimento do CNPq, é meio chover no molhado, mas eu mantive isso aqui nessa apresentação, porque eu acho que é importante porque existem colegas aí de outros departamentos, de outras unidades, e talvez não tenham essa noção muito clara de quão multidisciplinar essa área de microeletrônica. O mesmo para aquele que é não especialista, que a gente trabalha com computação, eu já mencionei, mais especificamente com componentes, com hardware, a gente trabalha com medidas, em particular eu trabalho com a área de teste, medidas, com sensores da instrumentação eletroeletrônica, com os próprios circuitos, que já foram mencionados, e aí no CNPq isso está catalogado, aparece lá como essas palavras-chave que vocês estão vendo aqui. A primeira delas, basicamente, da área de computação, vai aparecer lá em Ciências Exatas e da Terra, a parte de medidas e de circuitos elétricos vai aparecer lá nas engenharias, em particular nas engenharias elétricas, e mais recentemente, mas não tão recentemente assim, a microeletrônica conquistou um espaço, ela aparece lá na listagem de outros como uma área à parte específica. Bom, que atividades dentro dessas áreas do conhecimento eu exerci ao longo da minha carreira? Eu trabalhei com projetos de circuitos integrados, conforme eu relatei lá naquele slide com os desenhinhos e os lápis coloridos, projetei circuitos integrados. Em particular, aqui tem um projeto que mora no coração e que faz parte da história, justamente como bolsista de iniciação científica, lá no final da graduação e início da pós-graduação, depois já não, como bolsista de IC, em 86 nós projetamos uma equipe que fazia parte do Luiz Fernando, fazia parte do Júlio Leão, por exemplo, nós projetamos um microprocessador de um bit. Aqui, na realidade, vocês veem uma fotinha do circuito integrado, não daquele que nós projetamos à época, na realidade, ele passou por uma transformação desenvolvida pelo Luiz Fernando de tal forma que ele pudesse ser fabricado no Instituto de Física. Esse micro de um bit, inclusive com uma tecnologia um pouquinho diferente daquelas que nós utilizamos originalmente, mandamos fabricar, utilizando um serviço de projeto multi-usuário. Aquele chipzinho que nós fizemos lá, ele está aqui comandando esse elevador, fazendo um vai e vem, ele foi um chipzinho que tinha um bug, tinha um defeitinho, então, para aqueles que entendem, o contador de programa tinha o bit menos significativo, lá estava colado sempre em zero. então, enfim, aí a gente conseguiu contornar, digamos assim, esse defeito de projeto, na própria programação e fizemos esse aplicativo que foi exposto numa feira. Mas, mais do que isso, nós submetemos esse trabalho a um concurso de iniciação, de trabalho de iniciação científica da sociedade brasileira de computação e ganhamos esse concurso à época. Então, esse é realmente um projetinho que mora no coração. Depois, eu tive uma atuação mais forte, justamente liderando a equipe da área de projetos de circuitos integrados dentro da CITEC, eu vou mencionar um pouco de novo adiante. Durante o meu mestrado, eu trabalhei naquilo que eu mencionei há pouco, o CAD, eu trabalhei desenvolvendo, junto com o Ricardo Reis, uma ferramenta para fazer o projeto automático daquelas geometrias, daqueles circuitos integrados, através de uma aplicação de um software de computador. Então, naquele momento, a gente dava os primeiros passos na área de CAD dentro do programa de pós-graduação. Foi uma experiência fantástica também, outros tantos colegas, veio o Fernando Moraes na sequência, veio o Gintzel, eu tenho um pouco de medo de começar a citar nomes, são os que estão me vindo à cabeça, porque a gente sempre esquece de alguém e todos estão no coração. Então, de 87 a 89, eu vivi essa experiência. Depois, eu fui viver uma experiência um pouquinho diferente, então eu passeei um pouco em áreas diferentes. No meu doutorado, eu realmente foquei em como testar ou como modificar o projeto daqueles circuitos integrados que a gente desenvolve para torná-los mais facilmente testáveis. Aí, a ideia era separar, fabrica o que está bom e o que não está bom, porque um ambiente industrial é uma etapa fundamental, que antecede, na realidade, etapas como o encapsulamento, em alguns casos, o teste também é realizado depois do encapsulamento e depois a entrega ao cliente. Então, eu me dediquei a esta área durante o meu doutorado. Bom, em termos de pesquisa acadêmica, aqui de novo, eu separei entre acadêmica e industrial, muito embora essa fronteira não seja muito clara, mas assim, eu procurei trazer aqui aquilo que foram os temas e os tópicos que eu consegui desenvolver do ponto de vista acadêmico, talvez porque a indústria com a qual eu tinha relação à época não tinha ou o interesse ou a maturidade tecnológica suficiente para colocar em prática alguns dos conceitos que a gente vinha desenvolvendo em termos de pesquisa. Mas aqui, basicamente, na pesquisa acadêmica, eu trabalhei muito forte com a parte de mudar o projeto dos circuitos para torná-los testáveis e de tolerar falhas. O que é um sistema tolerante a falhas? É um sistema que, apesar de ser assolado por algum defeito durante o seu uso, ele permanece funcionando de maneira correta. ele convive com o defeito como a falha. Esse tipo de característica é absolutamente essencial em sistemas críticos, como numa aeronave e outros sistemas, inclusive sistemas industriais. Esse é um conceito que hoje não se aplica só à aeronáutica, se aplica na indústria. Bom, nessa área, eu trabalhei com circuitos digitais, analógicos, trabalhei também com microestruturas eletromecânicas e com a implementação do conceito de NOX, que são redes intraship. Basicamente, redes intraship consistem em montar pequenas redes de processadores, como se fosse uma rede de computador, computadores, microestadores, conversando dentro de um único chip, para aumentar, por exemplo, a capacidade e desempenho desses chips. Quando nós iniciamos isso, não existia dispositivos comerciais. Hoje, a gente compra dispositivo com dois cores, quatro cores, enfim, isso aí é, eles se comunicam de alguma maneira e essa maneira pode ser em rede. Bom, as publicações que se originaram nesse trabalho mais acadêmico, na realidade, todos os trabalhos eu não separo, na pesquisa industrial eu não trago especificamente os artigos, foram 39 artigos em periódico, 193 em anais de congresso, 10 livros, aí estão incluídas as coletâneas, inclusive, possíveis de conferências, mais livros que são coletâneas de capítulos com editoração e 10 capítulos de livros. Tive a oportunidade de obter financiamento e a gente deve reconhecer isso com toda a força, sobretudo agora, a Fapergs, ao CNPq, a Capes, que aportaram recursos para a gente pagar a bolsa para os nossos alunos de iniciação científica, mestranos, doutoranos, de maneira individual ou através do programa de pós-graduação, infraestrutura e mobilidade, a parte de internacionalização da capsa é uma parte que eu sofri muito ao longo do tempo da minha orientação de atleta enquanto pesquisador. Eu vou ter uma partilha de um livro que nós publicamos já há alguns anos atrás junto com a Érica e com a Amor. É um livro bastante citado até hoje, enfim, bastante citado e bastante vendido, inclusive. Bom, em termos de impacto, eu sei que indicadores e citações, eu não vou entrar no mérito da discussão, mas é uma forma de medir, é uma forma de a gente se enxergar também como entregando algo para outros. Então, evidentemente, aqui, nessa estatística do Google Acadêmico, dessas 2.828 citações, tem muitas autossitações, trabalhos da gente que citam a gente mesmo. Mas, sobretudo, eu olho, nos últimos tempos, quando eu tenho publicado menos, eu vejo melhor esse impacto. O que este trabalho impactou na pesquisa do outro? Porque, como eu venho publicando menos, eu me cito menos. Mas, na medida que a gente se vê sendo citado com abundância por outros, a gente entende que entregou algo útil à comunidade, em particular a comunidade de teste. Então, eu entendo que esse é um resultado bem bacana, comemoro e agradeço demais aos meus orientados, aos meus colegas de curso que publicaram comigo. Eu não me lembro de ter publicado algo sozinho, sempre tem alguém junto comigo. Bom, isso me rendeu um pouco essa trajetória em termos de pesquisa, sobretudo, me rendeu uma bolsa de pesquisa nível 1B no CNPq, e me rendeu um conjunto de Best Paper Awards, quer dizer, prêmios de melhores artigos em algumas conferências, sobretudo aquelas que eu frequentei a vida inteira, como o Workshop de Teste da América Latina e o Simpósio de Circuitos Integrados, Circuitos e Sistemas, Projetos de Sistemas e Circuitos Integrados. Participei como editor de journals da área muito importante, como o JETA, Journal of Electronic Teste em mais de uma ocasião, My Collectoring's Journal, Design and Test of Computers, enfim, A-Log, mais recentemente, da Spring, em 2019, e também, novamente, prestando um serviço à comunidade, servir como co-editor e depois como editor-chefe da GICS, que é o Journal of Integrated Circuits and Systems, que é um journal pelo qual a gente tem muito carinho e procura manter vivo e estimular a comunidade a publicar e a valorizá-lo. Participei de uma organização de muitos eventos, alguns deles já mencionados anteriormente, sobretudo os da comunidade, mas não só nacional como internacional, são eventos que trazem os nossos parceiros internacionais, muito embora alguns deles sejam realizados exclusivamente até hoje no Brasil, como é o SBCCI e o Shipping Plan. muito bem, em termos de pesquisa industrial, enfim, das temáticas que eu mais tive a oportunidade de utilizar com o meio industrial, também, ainda na área de teste de tolerância a falhas, quer dizer que o meu doutorado, de fato, rendeu muito, não exatamente a temática ou o tópico que eu enderecei na época do doutorado, mas aqueles conceitos foram de uma utilidade bárbara. Então, teste de circuitos digitais, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter projetos com autos, Siemens, com o então CPGT Telebrás, desenvolvemos projetos que tiveram depois continuidade, enfim, depois, até com macro, a gente fala em microeletrônica, mas também atuei com macroelementos, como atuadores eletromecânicas, como válvulas para transporte da área petrolífera, então, aqui parceiros como Transpetro, SEMPS, Coester, Senai, a gente trabalhou na área de confiabilidade e teste desses dispositivos, com colegas como o Renato, o Walter, o Carlos Eduardo. Depois, já na época da CITEC, mergulhei com força na área de identificação por radiofrequência e na área de internet das coisas, por isso que aqui eu menciono a CITEC. E aí as parcerias foram das mais diversas, e a troca com a indústria, aqui eu menciono algumas, a ARM, que é a projetista dos processadores que vocês enxergam, que vocês têm nos celulares de vocês, por exemplo, a TSMC, que é uma grande fabricante, a maior fabricante mundial, de circuitos integrados, e olha lá a CITEC, num evento de identificação por radiofrequência em Orlando, acho que essa foi em Orlando, com o seu próprio stand, na sua área de mercado, junto com grandes outras, grandes outros players dessa área. Bom, eu tive na CITEC de 2011 a 2016, no período de 2011 a 2013, eu liderei a equipe técnica do projeto de circuitos integrados da empresa, Então, a época, quando eu ingressei, me lembro claramente, a empresa já tinha um produto, que era o Chip Boy, que passou por uma reavaliação, e terminou sendo entregue, talvez, com uma carinha um pouquinho diferente, mas ainda produto, e depois os outros produtos foram desenvolvidos naquela época, e depois, evidentemente, eu saí da CITEC e outros produtos continuaram sendo desenvolvidos. Mas, sob a minha liderança, sob a minha passagem, digamos assim, na CITEC, se desenvolveu solução não só para o rastreamento animal, mas para rastreamento para logística, para rastreamento veicular, que é aqueles chipzinhos com anteninha que a gente coloca no parabrisa do carro para passar no pedágio de forma automática, desenvolveu solução para a cadeia do frio, para controle de temperatura e identificação de objetos como bolsas de sangue ou como vacinas, por exemplo, e a parte de identificação pessoal também, o conhecido chip do passaporte, que nunca atingiu o passaporte brasileiro, muito embora tenha percorrido toda a cadeia, desde o seu projeto, validação, validação da parte produtiva e a certificação internacional do produto. tive a felicidade também junto com outros colegas, acho que o Cristiano Krug não estava à época ainda na equipe, já não me recordo, mas certamente o Reinaldo Bernard estava, nós definimos, implementamos o teste de produção da empresa, então tem tudo a ver com a minha área, então eu contribuí em alguma medida para que essa área da empresa fosse implementada e valesse para redução de custos, aumento de escala e melhoria da competitividade da empresa. também temos de produto de pesquisa, participei da equipe que depositou uma patente justamente na área de teste, patente essa que foi prevista, foi integrada dentro de soluções da própria CITEC. Aqui eu trago um reportezinho de jornal da época em que de fato a gente via a CITEC chegando no mercado com outras soluções, ela ficou por muito tempo e ainda hoje estigmatizado como chip do boi, mas desde muito tempo atrás ela fazia muito mais do que o chip do boi. Aqui vocês veem o exemplo do chipzinho de logística, já lá o grãozinho de areia na sua antena. Bom, em termos de reconhecimento e aqui tem alguma coisa individual, uma coisa interessante que eu não mencionei no início dessa apresentação, a gente como pesquisador e professor usa muito a primeira pessoa do plural, aqui eu tive que fazer um pouco uma reavaliação e diz assim, não, se trata do memorial, tem que usar um pouquinho mais a primeira pessoa do singular. Então, isso aparece bem, mas sempre nesse entendimento que eu sempre funcionei na primeira pessoa do plural, muito mais que no singular. Por isso, digamos assim, esse remodelamento da abordagem e falar um pouquinho mais de mim. o que rendeu nessa pesquisa que foi implementada ou todos esses conhecimentos que foram transferidos de alguma maneira para dentro da CITEC, para dentro dos seus produtos, para dentro da sua área produtiva. Na realidade, a gente foi conquistando ao longo do tempo toda a equipe a respeitabilidade do mercado. A CITEC lá pelas tantas começou a ser reconhecida como é hoje, isso acho que nunca foi questionado, de hipótese alguma, pela competência do seu time, pela sua capacidade de produção, muito em bola em modelos híbridos, não necessariamente tudo sendo fabricado na sua própria fábrica, e pelo faturamento, que foi crescendo gradativamente. Francamente, não cresceu mais porque, de fato, as encomendas governamentais que balizaram os primeiros passos da empresa, elas nunca se concretizaram. Bom, todo esse impacto, digamos assim, terminou sendo reconhecido sob a forma de prêmios, eu tive a felicidade de receber o prêmio de pesquisador na indústria em 2013, e muito por conta das contribuições para a implementação da parte de teste de produção da empresa, mas também na área de design. E a empresa, né, foi contemplada à época com a medalha de bronze do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, pelo fato de ter implementado de maneira, digamos assim, bronze, né, em alguma medida de exemplar a norma ISO 9000, à época, né, que contava justamente naquela área da fábrica, isso foi em 2015. Depois recebendo um prêmio, né, de destaque aqui na, da GS1, né, destaque do produto de logística, né, com a certificação aí reconhecida mundialmente, do seu chip, que era, à época, uma de 11 soluções que existiam no mundo. Então, é realmente uma conquista importante. falando um pouquinho de extensão, né, então aí falamos do professor, falamos do pesquisador, né, enfim, das suas passagens pelas diversas instituições, aqui a gente está de volta à URGS, né, então, academia, na indústria, e agora de volta à academia, né, não tem como voltar a ser aquele pesquisador mais purista lá do início da carreira, né, naturalmente a extensão se apresentou como uma oportunidade, né, de continuar conectando, né, aquilo que é a ciência, a tecnologia desenvolvida na universidade com aquilo que é o mercado, enfim, tudo que ele envolve, tudo que ele precisa crescer e se desenvolver, tá? Então, no retorno à universidade, de 2017 a 2020, eu fui conduzido à gestão do Parque Científico e Tecnológico da universidade, do Parque ZED. Então, aqui tem microeletrônica em várias das ações, uma aparece especificamente aqui, ó, eu tive a oportunidade também aí de trazer esse serviço, prestar esse serviço à comunidade, no Congresso da SBMIC de 2019, realizado na USP, nós oferecemos uma oficina de empreendedorismo, né, entendendo que era necessário começar a desenvolver ou dar uma contribuição para o desenvolvimento das soft skills, né, dos nossos alunos, dos nossos bolsistas, mestrandos, doutorandos, ou simplesmente aqueles que estudam microeletrônica na graduação, onde quer que seja, né, mas dar elementos, desenvolver essas soft skills para eles enxergarem no mercado e na criação das próprias empresas uma oportunidade, né, e o aumento da sua própria empregabilidade, tá, basicamente, o que se faz dentro do Parque Zende da URGS é isso, né, ele é um parque muito focado em negócios nascentes, né, em startups, né, na área de incubação, essa é uma área forte, muito forte, né, hoje a Érica, que deve estar aqui junto com a gente, participa, né, ela é coordenadora, ou vice-coordenadora de uma das informações da área de informática, da URGS, então ela vive isso no dia a dia, e esse é, digamos assim, o grande coração do parque, ou pelo menos foi durante a minha gestão, né, bom, ali no parque se trabalha com tudo que vocês ouvem falar por aí, né, se trabalha com aceleração de negócios, com gestão de inovação quando se trata de empresas mais maduras, nós criamos espaços como laboratório de negócios, né, que é um espaço num container, onde se faz mentoria, troca de ideias, e esses empreendedores, né, fazem a troca no sentido de se ajudarem mutuamente e promoverem o crescimento deles próprios como empreendedores, assim como das suas empresas, né, e das suas iniciativas empreendedoras. Aqui o professor André Reis está dando uma formação na área de propriedade intelectual. Também desenvolvemos e consolidamos, na realidade, a operação do Centro Multiusuário de Prototipação Rápida, quer dizer, é um laboratório de experimentação das primeiras ideias, geração de protótipos, extremamente importante, é um laboratório que tem impressoras 3D, tem fresas, equipamentos que permitem a gente prototipar peças físicas, né. Bom, e aí terminei me envolvendo em desafios do tipo hackathons, né, desafios da área específica de tecnologia, de TI, né, mas também hackathons e desafios para desenvolvimento de soluções, por exemplo, para o Ministério Público Estadual ou para o Departamento Municipal de Lixo Urbano. Aqui em particular, a não ser pela área de TI, a proximidade com a área de microeletrônica não era enorme, mas em tantas outras ocasiões, a gente viu, por exemplo, uma empresa, a empresa do André e do Alcides, hoje incubadas, não sei, trazendo a microeletrônica para uma realidade de incubação e desenvolvimento científico e tecnológico visando o mercado dentro do próprio parque. Trabalhei também, tive a oportunidade de me envolver com equipes que trabalharam não só com a aceleração de startups da URGS, mas de startups de fora da URGS e também buscando trabalhar com as etapas de escala e tração que envolvem necessariamente em alguma medida a internacionalização desses negócios. Com parceiros como aceleradoras de negócios, o SEBRAE, bancos como o NICRED, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico. Bom, mencionei a oficina de pendidores de microeletrônica, mas quem trabalha com empreendedorismo não consegue também não enxergar, não olhar ao lado. Até na área de biotecnologia a gente terminou se metendo. E sempre buscando, como é que eu consigo casar isso com aquilo de tudo que eu sei, que eu aprendi, que eu desenvolvi e que eu vejo potencial. Então, as tecnologias que nós desenvolvemos, elas têm uma grande utilidade também em biotec. Bom, em termos de impacto e reconhecimento nessa parte de extensão que eu chamei de inovação, que trabalha basicamente com empreendedorismo, enfim, eu coloquei boa parte do meu tempo no sentido de tentar sensibilizar, como eu mencionei, alunos de graduação e pós-graduação para as oportunidades de desenvolverem, eventualmente, produtos e serviços na área de microeletrônico ofertarem o mercado. Agora, a gente vê que isso é completamente realidade, sobretudo, que a gente consegue, do ponto de vista de serviços mais facilmente, consegue, na realidade, prestar o serviço à distância, enfim, de maneira virtual. Existem empresas que estão se instalando aí em Porto Alegre, a equipe está aqui, fisicamente localizada aqui, na realidade, gerando valor para, inclusive, outros mercados. Então, a gente procurou sensibilizar, através de eventos, o pessoal, sobretudo de pós-graduação, por causa da base tecnológica, mas também na área de graduação, para justamente esse tipo de oportunidade. Bom, os segmentos impactados, a própria URGS terminou sendo impactada por ações dessa natureza, mas o Rio Grande do Sul e o Brasil, em alguma medida, porque a gente terminou se envolvendo nesses consórcios que, na realidade, promoviam programas ou os consórcios que geriam programas de aceleração, por exemplo, internacionalização de negócios. em termos de mercado, aqui, enfim, várias startups surgiram no nosso período, eu não sei se a Aurora está aí, mas a Dani provavelmente está, a Dani foi companheira, uma grande companheira na gestão do parque, e viu essas coisas todas florescerem dentro do parque, e muito nos orgulham, primeiro o parque, logo que nós entramos, as pessoas mal sabiam quem era o Zenit, e aqui vocês veem o resultado do Top of Mind do Rio Grande do Sul de 2019, mencionando o Zenit em terceiro lugar, atrás dos dois maiores parques sindicatos tecnológicos e mais premiados do Brasil. Então, gente, como não se orgulhar de algo que a gente vinha fazendo, que é um trabalho de formiguinha, mas que começou a aparecer, começou a ter visibilidade. Vimos, em termos de mercado aqui, num ranking muito conhecido, que é o 100 Open Startups, né? Vimos, num determinado ano, aqui, eu já não me lembro, acho que foi em 2019 mesmo, três das nossas startups liderando esse ranking, uma na área de energia, a Pazumir, a outra na área de bioteca, a Regenera, e a Sint Monitor, né? Na área de inteligência artificial. Isso é, é realmente um grande resultado, Em dez segmentos de mercado, a gente é representado e muito bem representado em três deles, né? Do ponto de vista um pouquinho mais daquilo que eu mencionei anteriormente, desses eventos, da educação empreendedora dos nossos alunos, a UIG se viu aí muito bem classificada em quarto lugar do ranking de universidades empreendedoras em 2019, e a mais empreendedora do sul do país, logo após da USP, Unicamp e o FMG, e outras tantas universidades, assim, de altíssimo nível que investem, né? Energia injustamente trabalhar nessa área de inovação, de empreendedorismo e inovação, tá? Então o reconhecimento claramente terminou aparecendo da sociedade e do mercado de ações que nós realizamos de maneira coletiva. Bom, eu não sei se... Essa foi uma grande oportunidade, eu tenho um carinho tão grande pelo que eu vou relatar aqui agora, né? Acho que na medida que a gente vai se aproximando mais do final da carreira, a gente sente alguma necessidade de entregar para quem está mais distante, né? e trabalhar com inclusão é algo muito, mas muito, muito, muito gratificante, é algo que enche o coração, tá? Termina fazendo sombra para as outras atividades da gente, de tão bacana que é, tá? E aí eu também, eu tive a sorte, a oportunidade, me caiu no colo, né? A oportunidade de criar o Centro de Recondicionamento de Computadores, associado, ausente, mas em parceria, né? Com uma ONG da região de Belém, aqui em Porto Alegre, Com financiamento aí do Ministério, a época do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e hoje do Ministério da Comunicação. Esse é um projeto que não se encerrou ainda, mas a beleza dele, aqui tem umas fotinhos, né? A beleza dele está em primeiro lugar porque ele provê formação tecnológica a jovens em vulnerabilidade. E, gente, é mecletrônica, eles mexem com o hardware, né? A ideia é ensinar esses jovens, né? Dar uma iniciação tecnológica, muitos deles já vêm com alguma, né? Mais software, eu diria, do que hardware, né? Mas iniciá-los na coisa do hardware, né? E, assim, o exercício consiste em estudar, entender a função de cada um desses componentes, né? E ensiná-los, de fato, a recondicionar máquinas, quer dizer, a partir de três, quatro, cinco máquinas, né? Inservíveis, a gente mistura essas partes, então tem teste por aí também, né, gente? Não é à toa que eu tenha me apaixonado desde o início e encampado esse projeto, mas de testar as partes e colocar juntas as partes que funcionam de tal forma a originar a partir desse conjunto de máquinas que isoladamente não servem para nada em uma ou duas máquinas que funcionam e que podem voltar a ser reaproveitadas e promover inclusão digital em pontos de inclusão digital que são escolas, bibliotecas, teleceps, tá? Então o fluxo é esse, a gente forma os jovens, recebe máquinas inservíveis, sobretudo de órgãos públicos, mas não exclusivamente, também de empresas, né? Os alunos, né, fazem a sua formação prática em cima dessas máquinas, recondicionam máquinas, né? E a gente doa essas máquinas recondicionadas a pontos de inclusão digital. E além do mais, o impacto, ele não é só social, ele é econômico, que aumenta a empregabilidade desses jovens, né? Mas também ambiental, né? Porque aí o descarte do resíduo, daquilo que realmente não pôde ser aproveitado, ele é feito de maneira adequada, segundo a legislação, como tem que ser feito. Então realmente esse é um projeto muito lindo e assim que impacta várias dimensões, né? Aqui eu pude contar, o Ribas não está aqui, mas ele está numa foto mais adiante, né? O Ribas na realidade foi quem tocou, eu trouxe o projeto, nós fomos e somos muito parceiros nessa iniciativa, mas o Ribas é que materializou, ele tangibilizou, junto com os nossos capacitadores, eu me lembro de alguns, o Gustavo, do Eric, mas tem outros, né? Que isso acontecesse, fosse colocado em prática, né? E tanto ele se apaixonou, né? Que durante a pandemia surgiu o Reconecta, o Reconecta URSS é um spin-off do CRC, né? O que a gente verificou ali à época que na URSS nós tínhamos muitos alunos carentes e que teriam dificuldade de fazer o acompanhamento de aulas no ensino remoto, porque simplesmente não tinha um computador, tá? Então, assim, um belo movimento também coletivo aí liderado pelo Ribas, né? E eu tive a felicidade de participar, né? A gente coletava máquinas, doações de pessoas físicas, os meninos recondicionavam, né? A gente sorteava dentre alunos carentes, as máquinas recondicionadas e fazia o descarte adequado das partes não servidas, tá? Então, esse projeto teve uma grande repercussão na mídia, né? Porque realmente fez uma entrega bacana para a sociedade, né? E terminou dando mais visibilidade ao próprio CRC, tá? Apesar do modelo de operação ser diferente. Um outro projeto muito bacana liderado pela Dani, Dani Browner, que certamente está aí na plateia, né? A gente trabalhou, aí eu tive também a felicidade de integrar uma equipe de profissionais excelentes, e aí tem bolsistas, tem voluntários, a gente prestou assessoria do ponto de vista empresarial a pequenas e médias empresas, né? Sobretudo no início, né? Lá foi mais intenso, digamos assim, o trabalho da pandemia, né? E, gente, atendemos tanto empresas de telemedicina como gente do agro, como MEI e artesão, tá? Então, a gratificação foi imensa, e a experiência que foi compartilhada aí foi a nossa experiência de parque com essas empresas, trazendo competências das mais diversas que se faziam necessárias, né? A sobrevivência desses negócios, tá? Fizemos uma entrega muito gratificante, até hoje a gente tem case, assim, de empresas no entorno, né? Que saíram, se safaram dessa, se redescobriram, se reinventaram, e estão aí só crescendo, tá? Pequenas empresas. Bom, isso também gerou publicação, eu coloquei aqui uma chamada que eu entendo que é a cara da universidade extensionista, né? A universidade engajada, tá? E aí o relato, evidentemente, dessa experiência. Onde não tem microeletrônica, exatamente, né? Mas tem essa entrega e essa coisa do impacto social e esse nosso tempo para um outro olhar, um olhar do entorno, tá? Bom, em termos de impacto e reconhecimento, o próprio CRC já formou mais de 420 alunos, né? Até a semana passada, 270 computadores haviam sido doados, mas tem, já vários foram doados, tem um monte de fotinhos que o Rivas já compartilhou aí de escolas, uma felicidade, já usando as máquinas que foram doadas, é algo fantástico. Aqui, na realidade, a gente está com uma doação enfileirada de 170 computadores, vai demorar um pouquinho para a gente doar e mais tantas máquinas que serão recondicionadas. Até a semana passada, 12 escolas haviam sido atendidas, mas dessas 170 máquinas, mais 10 escolas serão atendidas, tá? E o descarte aí de 11 mais órgãos, né? 11 órgãos na minha lista que eu tinha na semana passada, né? Mas certamente essa lista, ela vai sofrendo alterações na medida que a gente vai tendo contato e essas doações chegam a gente, né? O Reconecta atendeu mais de 300 estudantes. Aqui está o pessoal se formando, é realmente uma solenidade na ONG, né? De formação daqueles jovens que eu mencionei com vocês, né? É muito bonito de ver. Aqui vocês veem um recorte de jornal, olha lá o Ribas, ó. Botando a mão na massa, o Gustavo. Eu estou lá dando um apoio moral para ele, tá? Estamos lá recondicionando, né? Trabalhando na oficina de recondicionamento para fazer essa doação. E o SOSPME, aí, que nos números que eu consegui resgatar de até recentemente, já tinha atendido mais de 120 e 12. Eu tive a felicidade, né? De, com alguns voluntários, aqui, ó, tá o Diego, o Alexandre, a Aline, né? Fazeram parte da minha equipe, nós atendemos uma dezena de empresas, né? E aqui é um atendimento em particular a uma empresa da área de telemedicina. Pessoal chegando na gestão e tentando acelerar um pouquinho para não tornar muito cansativa essa live, né? Bom, a gestão, como é que ela se apresentou na minha vida, né? Ela se apresenta na vida de todos que passam pela universidade, tá? Isso aí, quando a gente lista o que é a gestão, que seja ela da atividade fim, da parte administrativa financeira, de pessoas ou de imagem, a gente vê que qualquer pesquisador, mesmo que esteja trabalhando com um ou dois bolsistas ou até sozinho, ele tem que fazer a gestão, tá? Da sua própria atividade, dos recursos que arrecada, que capta, né? E como gasta, da parte de compliance, a gente, no poder público, tem que cuidar com uma série de regrinhas, não pode sair comprando de qualquer um, não pode simplesmente ignorar que tem taxa de importação ou o que quer que seja, né? Dependendo da área, as exigências ainda são maiores. Quando a gente trabalha, não trabalha sozinho, bolsista, a gente seleciona, a gente tem que resolver conflitos em equipe, que é a parte de gestão de imagem, né? É importante também que aquilo que a gente faz, né? Seja reconhecido em alguma medida para a gente demonstrar o valor, né? E nem que seja simplesmente para justificar para a sociedade que está pagando o salário de quem é, servidor público, né? No que está sendo usado aquele recurso. Então, gestão a gente faz, né? E muitas vezes a gente é jogado nesse mundo da gestão, muitas vezes, eu diria que a maior parte das vezes, sem ter realmente uma formação prévia, uma capacitação, nem mesmo uma sensibilização, né? A sensibilização que pode existir é aquela do nosso orientador que sofreu para burro para comprar um equipamento e importar um equipamento de tal natureza, né? Mas não existe um preparo, eu acho que a gente podia estar um pouquinho mais preparado, porque a gestão, quando estruturada, organizada, bem feita, sistemática, gente, ela nos poupa há muito tempo como professores, como pesquisadores, tá? Bom, eu fui jogado na arena, assim como a maior parte daqueles que me assistem aí, e aí tive que equacionar isso um pouco melhor, né? E dentro de uma empresa, não preciso dizer para vocês que não existe espaço, né? Para amadorismo, a gente tem que se profissionalizar e rápido, e evidentemente, contando com apoio de profissionais que já estão atuados com gestão, tá? Em termos de gestão acadêmica, aquilo que eu menciono, gestão acadêmica é aquilo que eu exerci dentro da universidade, tá? Então aí, eu fui chefe de departamento, fui vice-chefe, fui coordenador de pós-graduação, coordenador substituto, enfim, fui e sou um membro de duplo docente estruturante, né? O que é bacana, é isso, né? Olha o curso, olha o presente, olha o futuro, né? Olha aquilo que são as competências que precisam ser desenvolvidas, avalia as necessidades de alteração, fala com as comissões de graduação, enfim, é uma missão árdua e extremamente importante, né? Fui também coordenador de comissão de graduação, que eu acabo de mencionar, né? E, bom, diretor do próprio parque na gestão acadêmica e aqui eu não menciono, né? Mas mesmo de colegiado departamental, de comissão de graduação, de comissão de pós-graduação, tá? Quando eu menciono a gestão de ciência, tecnologia e inovação, não é que não se faça essa gestão lá dentro da academia, se faz, se faz direto, né? Mas aqui eu quis me referir muito mais, assim, a contribuições, inclusive, que tem uma parcela de representatividade da instituição de origem da gente, quando a gente se envolve num comitê qualquer para avaliação de um edital ou para ajudar na avaliação de programas de pós-graduação, quando faz parte do comitê assessor de qualquer natureza, aí a gente está fazendo o que eu chamei aqui de gestão de ciência, tecnologia e inovação, mas com esse cargo de representação e algo que tem uma abrangência maior. Aí eu tive a oportunidade de passar, eu passei pelo comitê de assessor de matemática e estatística e computação da FAPERX, minha atividade na área de microeletrônica se enquadrava à época a iris de comitê, eu não sei se ele tem esse nome ainda hoje, depois passei pelo comitê assessor de microeletrônica do CNPQ, em duas ocasiões, fiz parte daquela primeira turma que inaugurou o comitê, o Gallup foi o primeiro coordenador, na sequência eu fui coordenador, entendo que a gente contribuiu bastante para a consolidação desse CA, eu me lembro que à época foram criados pequenos comitês, foram dois ou três comitês, eu sei que o CA de microeletrônica está aí, e o de robótica, por exemplo, desapareceu, então de alguma forma a gente perpetuou e fez reconhecer a importância dessa área para a ciência e tecnologia brasileira. Em duas ocasiões eu estive lá no comitê. depois a parte de gestão foi feita dentro da própria CITEC e aí gestão não só da coisa técnica como superintendente, mas também da coisa de relações institucionais, sobretudo quando eu me tornei diretor dessa área e depois evidentemente como presidente a gestão de toda a natureza, aquele slide que eu mostrei com as diversas facetas da gestão e outras tantas que não foram lá mencionadas foram exercidas nessa ocasião. Depois de retorno à universidade a gente trabalha com gestão na sociedade brasileira de microeletrônica então aí tem a gente está muito imbuído do espírito de aumentar o nível de profissionalização da sociedade entregar uma sociedade para a próxima gestão que seja melhor do que aquela que nós encontramos como eu tenho certeza que as gestões anteriores também trabalharam no sentido de fazer essa evolução. Mas terminei me envolvendo no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre fui membro representante da URI fui vice-presidente do Conselho terminei me envolvendo como representante da própria SBM do Comitê da área de Tecnologia e Informação do CTI do NCTI fui diretor do Parque falando um pouquinho daquilo que é impacto e reconhecimento eu entendo que em muitos aspectos eu tive a felicidade de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema brasileiro de microeletrônica do ponto de vista da academia eu acho que o fato de passar pelo CA então os meus colegas aí as minhas colegas e os meus colegas que fazem parte do comitê vocês têm uma missão super importante que é essa missão de seguir com essa com essa atividade não só de manter viva a chama da microeletrônica e estar sempre lembrando da importância do caráter estratégico como mobilizar a comunidade como buscar oportunidades de financiamento e assim por diante então vocês têm uma missão fantástica entendo que contribuir aí um aspecto muito bacana que talvez vocês não se recordem muitos de vocês não se recordem porque teve um momento em que a chama ou reduziu a intensidade ou simplesmente foi apagada temporalmente mas nós criamos dentro da Ceitec o projeto multiusuário brasileiro e eu até trouxe aqui vocês veem um recortezinho enfim uma notícia da época de 2016 da UFSC que recebeu um chip que ela projetou e que foi produzido pela Ceitec eu entendo que esse foi um programa muito bacana que começou muito bem hoje eu francamente não quero nem arriscar dizer muita coisa porque eu não sei exatamente onde ele anda mas entendo que é algo que em alguma medida nós precisamos recuperar essa comunidade se é com a Ceitec ou não é com a Ceitec provavelmente agora não será que seja de alguma outra forma essa é uma atividade uma ação fundamental na realidade a Linier mencionou a PCI lá no início tem lá uma açãozinha a gente vai fazer um investimento captou um recurso que é justamente para possibilitar a prototypagem de circuitos integrados ainda não num movimento único de projeto multiusuário pelo menos nome explícito mas que a gente vai fazer um investimento no sentido de potencializar que a ação tenha esse caráter de PEMUV bom dentro da da Ceitec do ponto de vista de gestão vou trazer mais aquilo que eu entendo que é realmente impactante já como presidente da Ceitec eu tive a oportunidade junto com os colegas de diretoria e outros colaboradores de criar o comitê de propriedade intelectual na realidade eles chamavam comitê de inovação e foi uma coisa muito bacana na realidade era uma demanda reprimida dentro da própria pelos próprios colaboradores que são sempre foram inventores mas queriam publicar e tudo mais nós criamos esse comitê para fazer uma avaliação o que a gente publica o que a gente patenteia o que a gente faz registro de software registro de autoria de topografia enfim na realidade isso terminou virando um case esse comitê tanto é que a Ceitec poucos anos depois da criação desse comitê já era aí teve um papel protagonista foi a empresa pública que mais depositou patentes no ano de 2015 e até recentemente num curso aí de propriedade intelectual do Instituto Federal me chamaram o Eric me chamou para eu fazer um depoimento foi muito bacana eu rememorar e lembrar tudo que foi feito lá e ver o quão a época já era avançada que a gente ia fazendo o Brasil tem muito muito a aprender ainda em termos de inovação em propriedade intelectual também dentro da Ceitec acho que é importante eu fiz parte dos fundadores da Associação Brasileira das Indústrias de Semicondutores na época eu era presidente da Ceitec então participei tive a honra a Abseme é hoje uma associação de indústrias protagonista tem um conjunto razoável de associados e assim é motivo de orgulho para a gente a Abseme precisa continuar forte tocar o barco para essa área de semicondutores seguir forte firme e forte e também terminei me envolvendo de maneira mais indireta o menos formal digamos assim tanto quanto o Ceitec a época junto com o Reinaldo que era diretor na criação da Associação Brasileira das Indústrias de Identificação por Rádio Frequência que também é uma associação que está aí no mercado tem vários associados e que procura mobilizar e valorizar esse mercado da Identificação por Rádio Frequência e gente está aqui o troféu que tem uma fotinho dá para vocês enxergarem eu acho que quando eu mostrei na minha câmera aqui essa parte interior ficou mais claro também não sei nem que a nitidez está bem maior da fotinho motivo de super orgulho e eu entendo que este prêmio está completamente conectado até todas essas atividades e impacto e reconhecimentos que antecederam o próprio prêmio mas para mim francamente foi o ápice na realidade eu acho até que o ápice eu estou vivendo agora como eu disse no início tão feliz e tão emocionado quanto no dia que eu recebi o prêmio primeiro a notícia e depois o prêmio eu disse para vocês que no final da minha participação aqui nessa live eu ia falar um pouquinho de retrospectiva eu fiz um exercício interessante a semana passada eu me submeti ao processo de promoção para o professor titular da universidade e eu tive que fazer essa reflexão a respeito de tudo que eu havia feito na minha carreira e interessante eu trouxe algo aqui eu consegui eu tentei quantificar mais ou menos o meu nível de dedicação desde 1990 quando eu ingressei na universidade até 2021 a minha dedicação a atividades de ensino pesquisa extensão e gestão e me enxerguei enxerguei muita gente aqui francamente tem algumas nuances algumas diferenças nem todo mundo se aventura na gestão de uma empresa enfim por opção ou por falta de oportunidade ou por razões das mais diversas nem todo mundo se lança em extensão mas tem uma boa parte dessa trajetória que se assemelha às trajetórias que eu vejo por aí vejam lá no início muito ensino recém concursado um tanto de pesquisa tinha recém terminado o mestrado aí saí para o doutorado doutorado à época se fazia todo fora já era professor mas tive um afastamento integral só pesquisa no retorno vocês veem que até que pegaram leve comigo aqui peguei pouco ensino e depois o ensino foi naturalmente crescendo mas eu me dediquei muito à pesquisa me deram muito espaço e agradeço aos meus colegas e chefes à época isso não significa isso aqui é relativo né gente isso aqui não significa pode significar 10 horas 12 horas de aula por semana né então não se luta mas assim não me lembro nunca do ponto de vista de cargo horário de ter ficado muito aquém dos meus colegas mas de qualquer forma o meu tempo não vinha sendo ocupado por gestão que é algo que a gente procura se afastar no início porque a gente quer se consolidar tecnicamente é natural mas depois em seguidinha já me lancei na gestão sobretudo a gestão de caráter acadêmico e aí é comissão de graduação chefe de departamento enfim todas aquelas atividades vocês veem em termos de percentual de ocupação de tempo elas não são não são pequenas elas tomam realmente muito tempo da gente a pesquisa está aqui ó não está achatada perfil dividido né bom depois me aproximando um pouquinho mais adiante né a micro eletrônica quando nós iniciamos ela não estava viva no nosso mercado mas depois as oportunidades começaram a aparecer né indústrias locais da gente querendo entender como é que a micro eletrônica podia agregar valor né eu mencionei algumas das empresas aos seus produtos aí a extensão começou a aparecer eles falaram tinha uma oportunidade de usar aquilo que eu pesquisei aquilo que eu aprendi no produto de tal empresa né então vocês veem a extensão aparecendo e ela aparece sob essa forma basicamente neste momento né eu como integrante como coordenador como colaborador como contribuidor né de projetos maiores que entregavam algo a um parceiro industrial né depois veio a CITEC vocês veem em 2011 né a gestão aí vocês veem que deu um pulo grande né não tinha como ser diferente muito embora ela fosse muito mais gestão de engenharia no início né depois ela evidentemente mais adiante na humanidade assumir a presidência a gestão já tinha esse caráter mais amplo né mas vocês veem que interessante né a pesquisa em função das características eu acho que a gente teve um problema de conexão vamos esperar o Luba aparecer aí e vocês podem perceber que história né emocionante com tantas nuances e a história do Luba traz pra gente esse exemplo do que é pesquisa extensão governança é muito interessante a gente conhecer um lado o lado desses pesquisadores desses landowners de Moura que trazem né várias rotinas diferentes né várias linhas de atuação diferentes achei fantástica essa observação que o Luba fez aí essa distribuição ele bem disse que a gente se enxerga nisso acho que eu me enxergo muito nisso talvez variando um pouco mais a frequência ali das coisas e amplitude mas acho que esse é um momento que nós somos chamados né a fazer a pesquisa o ensino a extensão a inovação e a difusão de tantos produtos então muito bom eu acho que foi muito intenso e muito interessante pra gente ouvir a história do Luba e quero aproveitar até o momento que ele retorne pra sala pra convidá-los mais uma vez pra participarem do processo eleitoral onde a gente vai eleger cinco membros do conselho da SB Micro então a SB Micro hoje tem oito diretores e dez conselheiros dos dez conselheiros cinco agora vão deixar o conselho e cinco voltam para o conselho então vou aproveitar aqui e convidar todo mundo a fazer parte desse conselho da SB Micro e fazer parte de tudo isso comigo com o Luba que é o meu vice-presidente e que vocês podem ver pela experiência que a gente tem muito a receber ainda do Luba de contribuições dentro da diretoria da SB Micro Luba a conexão deu um probleminha mas foi brilhante esse slide que mostra distribuição de pesquisa extensão gestão ela é linda porque ela convida a gente a uma reflexão e convida quem está chegando a entender que o processo exige de nós vários tipos de atividades em algum momento com mais intensidade numa área em outro momento com mais intensidade em outra área mas que o valor e a contribuição para a microeletrônica passa por tudo isso não adianta a gente querer se isolar só no talvez só no paper só no artigo talvez um envolvimento com gestão um envolvimento com a difusão com o terceiro setor eu acho que tudo é bem importante com certeza a minha mulher chegou aqui me avisando caiu a conexão então eu estava completamente mergulhado submergido na minha reflexão mas é justamente essa a mensagem violine e eu acho assim eu faço uma análise daquilo que ocorreu e a gente tende no final da carreira a ter esse perfil mais distribuído porque a gente entende que a entrega de valor pode ter outras formas e assim eu me lembro muito bem os meus colegas devem me lembrar sobretudo os meus professores os meus professores andeu de bora vários bem mencionados eu me lembro eu brigava muito eu dizia assim gente eu sou pela qualidade não pela quantidade mas assim em alguma medida eu estava dizendo para eles que eu ainda não tinha maturidade eles talvez vissem em mim aquilo que eu não via eu não tinha maturidade ainda para fazer essa distribuição de maneira adequada então lá no início eu precisava focar mais no ensino e na pesquisa era onde eu estava consolidando me assegurando que aquilo que eu fazia era bom que havia entrega então que interessante no momento que você está maduro você consegue passear de um perfil para outro e passa a entender que essas entregas elas têm muitas facetas então eu entendo e vou continuar fazendo esse meu gráfico foi uma experiência interessante que o meu perfil não deve mudar eu quero sim me dedicar um pouquinho a cada uma das coisas sobretudo agora que a gente tem experiência e que a gente tem a oportunidade de deixar um legado fazer com que um vem atrás da gente com quem está chegando aí não cometa os mesmos erros e parta do ponto que a gente parou mas para isso a gente tem que estar contribuindo aqui e ali eu já aproveitei e falei olha pessoal aí os novos e os que estão há mais tempo conosco venham fazer parte do conselho é uma experiência interessante de amadurecimento de contribuição de conhecer todo o ecossistema de conhecer pessoas de fazer rede então assim a gente entende também né Luba que a Capes fez os nossos programas cobrarem muito de nós essa coisa da produção né então a gente tem um compromisso com o programa de pós com os nossos alunos de mestrado e doutorado que vão fazer concurso enfim que também precisam desse respaldo da pesquisa de qualidade dessa avaliação né mas é interessante aproveitar esse momento também com essa sua reflexão e se às vezes você tem uma dúvida está começando a carreira e fala assim poxa como que isso poderia efetivamente acontecer que experiência eu posso ter né um pouco mais longe do laboratório e da sala de aula então uma delas é o convite para fazer parte aí do conselho da SB Micro né vir construir com a gente trazer ideias novas e às vezes a pessoa fala ah eu não tenho experiência nenhuma na microeletrônica é bom também porque a gente isso vai fazer perguntas para a gente que vão trazer reflexões novas né exatamente né a gente tem que se entender também como um agente né que ensina né não só que aprende mas que ensina também e essas visões elas são muito interessantes e tem que iniciar né senão nunca vai entender é ô Luba e a gente pode para as perguntas assim pode rapidamente vou falar muito rapidamente aqui né sim enfim a presença desses eixos aqui na na minha vida hoje daqui por diante né o ensino eu tenho procurado me mobilizar no sentido de trabalhar na curricularização da extensão é trazer essa coisa da da empregabilidade né como elemento de discussão criar novas oportunidades para os nossos regressos criar oportunidades de networking e aumentar essa a abrangência da experiência empreendedora porque eu entendo que ela é muito importante e será determinante de mercado né nos próximos anos em termos de pesquisa gente tudo aquilo que eu mencionei e aí sobre a forma de internet das coisas né e aí a coisa da transformação digital traz oportunidades e eu certamente explorarei inclusive no escopo de uma nova unidade Embrapi né a unidade CIMOB que foi recentemente aprovada e a URGS foi contemplada e eu sou coordenador dessa unidade de sistemas inteligentes de mobilidade aqui tem um eixo de internet das coisas tá lá a microeletrônica ela vai se fazer representar na área de extensão essa coisa do impacto social sobre a forma de CRC eu de alguma maneira quero continuar contribuindo né assim como eu tenho uma convicção né que a gente precisa trabalhar esse pensamento empreendedor nas pessoas e é recentemente aí me lancei num desafio com colegas a Dani que eu já mencionei mais de uma vez aqui né um curso de um SEBRAE né de pensamento empreendedor para a educação do futuro que a gente tá aí oferecendo para professores né mas desde a educação infantil passa pela base de catéria que legal ô Luba e você quer projetar você tá aí com a sua apresentação eu tô projetando esse slide que eu mencionei agora do presente do futuro eu acho que a gente não precisa voltar ele mas os agradecimentos eu queria porque ali a hora que você caiu eu acho que tem que ir lá no compartilhar novamente aqui dentro do estúdio para você para que as pessoas possam ver e aí o Rafael vai deixar você a apresentação e eu volto lá nas perguntas tá bom é muito rapidinho nós estamos encerrando agora riquíssima a história a gente aqui não viu o tempo passar né então eu acho que o Luba perdeu a conexão novamente gente tempos de internet né então e aproveitando vamos lá a USB Micro então tem uma série de atividades esperando por você o Luba é uma das pessoas que mais nos trazem ideias ali dentro da 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 SB Micro então além do conselho do Apsi que é esse programa de apoio aos circuitos integrados né o projeto de circuitos integrados que que libera licenças para as universidades para os pesquisadores nós também trabalhamos com o projeto estruturante da SB Micro então é outra coisa que a gente tá entregando e uma notícia para você em agosto tradicionalmente a SB Micro faz promove o evento Ship In esse ano o Ship In é virtual e a novidade deste ano também é o sistema de inscrições a SB Micro agora tem um sistema de inscrição todo seu nós temos o Si SB Micro um sistema de inscrição da SB Micro e é uma coisa nova que nós gostaríamos de contar para você que é uma entrega nossa antes nós usávamos o sistema de inscrição de outras entidades mas agora a SB Micro tem o seu próprio sistema de inscrição não perca tempo nós temos hoje um preço um valor de inscrição muito bom para você participar conosco lá em agosto do Ship In The Fields com várias atividades são cinco eventos que acontecem simultaneamente além dos cinco eventos tradicionais nós temos painéis com a indústria painéis com mulheres então é uma parte muito boa ter esse encontro mesmo que no virtual trazer todas essas coisas para vocês lembrando também que é durante a assembleia e durante a abertura e a parte final do chip que nós fazemos a entrega dos prêmios então em agosto nós temos o prêmio Landel de Moura como eu disse a vocês são quatro indicados esse ano então nós vamos fazer a entrega do prêmio virtualmente durante o chip e este ano também nós temos a entrega do concurso de teses e dissertações então se você quiser acompanhar todo esse movimento lá no nosso Facebook todos os dias nós estamos divulgando dos vídeos dos concorrentes do concurso de teses e dissertação então todo aluno que terminou a dissertação que é um recém-mestre um recém-doutor ele gravou um vídeo e a gente está divulgando esse vídeo lá no Facebook para você conhecer o trabalho das pessoas que estão concorrendo ao concurso de teses e dissertações então é muito legal e você está convidado a ir lá no nosso Facebook e acompanhar o trabalho são vídeos curtos que explicam os trabalhos que estão concorrendo ao concurso agora voltamos com o Luba Luba fique à vontade em fazer aí suas considerações finais o chat está fervendo todo mundo está deixando muitas mensagens e vamos aí então pessoal eu lamento aí isso faz parte da nossa vida agora né precisava ser no final né mas enfim isso aí a gente está ensaiando diariamente o improviso então pessoal aqui o que eu gostaria acho que do ponto de vista da minha trajetória né técnica profissional educação de colaboração né eu acho que eu falei muito eu selecionei mais umas fotinhos aqui eu preciso agradecer e dedicar né os pedacinhos do do Landel de Moura a cada uma dessas pessoas a começar pela minha família né identifiquei uma foto tão bonita do meu pai da minha mãe aqui no sul da França de muitos anos atrás tu vê que exercício fantástico né a gente vai atrás olha da saudade vocês querem coisa mais bacana do que isso na minha família é uma fotinho mais recente minha mulher minhas filhas e meu filho né amo muito todos vocês aqui vocês veem a família maiorzinha reunida aqui as minhas irmãs minha irmã do meio minha irmã mais jovem seus filhos pedrão enfim meus cunhados a Julinha enfim aqui o restante da família numa festividade até minha sogra tá aqui minha querida sogra então família né amo vocês vocês têm uma parcela gigantesca naquilo que foi executado ao longo de todos esses anos dessas décadas bom depois os meus colegas nossa senhora aqui ia faltar na realidade eu não tinha muita foto com essa história da pandemia não dava pra ir lá no departamento nas minhas gavetas né ir atrás então as fotos que foram privilegiadas é aquelas que estavam no whatsapp né então estão aqui as que eu encontrei né e aí tem os meus colegas do grupo de microeletrônica né procurei identificar alguns né o Eric que tava na Seitec a Fernanda Bump olha que já pensou que foto valiosa essa aqui Lini hein quanto o Landeo de Moura numa foto só né então meus super parceiros né olha o pessoal do parque né nossa eu passei a minha trajetória no parque foi absolutamente fantástica eu amo todas essas pessoas aí elas mudaram a minha vida enfim aqui vocês veem né época do Seitec nunca vou poder me esquecer dele né foi ele que me colocou na Seitec né e viu o valor e achou que eu deveria tocar durante aquele período que toquei a própria empresa mas gente aqui assim ó sintam-se enfim homenajados e agradecidos de minha parte todos os outros colegas de outros departamentos unidades universidades que foram né participaram em bancas em comitês em conselhos em grupos de trabalho em eventos sociedades em programas de pós-graduação são muitos gente sintam-se todos abraçados fortemente tá vocês também tem todos um pedacinho deste prêmio da minha trajetória tá e assim eu encerro com super obrigado né eu acho assim uma oportunidade o presentão que a vida me deu é ter essa oportunidade de compartilhar eu acho que muito mais o troféu é belíssimo né mas o fato de ter oportunidade de compartilhar com vocês essa trajetória e agradecer e entregar um pedacinho dar homenagem pra cada um de vocês é algo que simplesmente não tem preço muito obrigado pessoal e fantástico né muito bom ouvir muito exemplo como foi rico te ouvir como foi suave queria agradecer muito Marcelo acho que foi um exercício muito bom pra você e foi um exercício muito bom pra nós eu acho que pros seus colegas e também pra aqueles que chegam pra assistir essa live depois pra entender esses mecanismos pra trazer esses exemplos tão muito bom emocionante eu diria em alguns momentos eu fiquei muito emocionada em especial agora no final e a gente vai fazer as perguntas do chat né vou colocar os comentários ali mas antes eu quero te mostrar olha isso a foto com um grande número de landel alguns me escaparam nesse dia mas eu me lembro eu me lembro que momento que legal que alegria que foi pra mim pessoas que eu admiro demais pessoas que contribuíram muito com a minha história cada um dessas pessoas tem o professor Jacobus não tá na foto Guilhermos não tá na foto não deu tempo de alcançar naquele momento o Armando mas assim a minha história na microeletrônica foi de muito empoderamento por todas essas pessoas em especial nesses últimos anos nessa companhia do Luba né durante a diretoria da SB Micro na gestão passada e agora na presidência então Luba trouxe essa porque achei essa muito boa pra pra gente ir encerrando a série de lives do Landel de Moura e também uma homenagem pra você ali junto com seus colegas né que também trouxeram tanto vigor para a área de microeletrônica e agora vamos às perguntas né vamos ao chat vamos a essa interação toda com esse pessoal que que tava aí te ouvindo né queria dar os parabéns à família porque a gente entende que toda essa vivência teve muito apoio da família então aqui fica o nosso abraço da SB Micro para as famílias dos homenageados em especial a sua família hoje Luba muito obrigada aí família por por tanto apoio para a microeletrônica né muito bom deixou achar aqui as nossas perguntas e o Rafael pode também fazer um sorteio aí eu queria agradecer o Rafael Brum gente que gentilmente nos ajuda tá conosco nas lives da SB Micro é diretor da SB Micro foi trazido para a SB Micro pelas mãos do Luba né muito obrigada Luba pela oportunidade de ter o Rafael conosco quando eu e o Luba nós pensamos na candidatura na chapa para a diretoria da SB Micro nós pensamos assim vamos trazer gente jovem vamos fazer novos líderes vamos empoderar pessoas e o Luba eu tenho um nome e assim a gente foi compondo Luba muito obrigada viu vamos lá é olha lá Vilelmos parabéns Marcelo interessante o seu perfil além do acadêmico muito bom isso mesmo e aí a gente tem Ricardo Reis parabéns Marcelo brilhante carreira muito bom na dissertação do Marcelo o roteamento era efetuado por cima das células lógicas enquanto que na época a indústria ainda usava canais de roteamento entre as células olha que legal super de vanguarda Reis me lembro muito 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 nossa eu tenho uma coisa para te falar também Luba porque não aguento também sou fã né então não tem como falar no concurso da Érica de 2004 que ela ficou em terceiro lugar né segundo lugar do concurso de tese eu estava concorrendo e eu lembro e eu me lembro que eu falava assim nossa Luba e foi tão interessante que eu fui apresentada assim dessa forma a você ao seu currículo a quem era no momento do concurso de tese eu também estava concorrendo mas eu não fiquei entre os três primeiros mas eu estava lá eu estava entre os dez então já estava lendo né entre os cinco na verdade muito bom mas eu lembro que eu conheci você né o seu nome a sua trajetória naquele momento a Liane está dizendo obrigado Marcelo por compartilhar a tua trajetória conosco muito bom Liane isso mesmo Alcides Costa olha trabalhou com você no Ceitec né tive a oportunidade de trabalhar com Marcelo no Ceitec a sua atuação como gestor e muito me inspirou na minha carreira grande abraço teve mais alguém aqui nos comentários que eu li rapidinho que falou assim que a sua eu acho que foi a Daniela que colocou uma mensagem assim que é isso mesmo ó os circuitos estão na tua vida achei isso o máximo sejam digitais lógicos virtuais físicos mas em especial os humanos achei fantástica essa essa descrição aí e da tua trajetória qual suite de áreas consideras a mais desafiadora muito boa pergunta Daniela nossa e não é tão fácil de responder eu vou dizer assim para a Dani eu vou largar uma charada para ela já que ela trouxe todos esses circuitos eu vou te dizer uma coisa naquilo que a gente desenvolveu nas ações que a gente desenvolveu no parque juntos eu trouxe todos os meus conhecimentos de redes neurais implementadas em chip muito legal né eu acho assim a gente a gente não se separa em pedacinhos né aquilo que é conhecimento adquirido passa de uma área para outra e claro que eu acho assim às vezes o protagonismo de uma tecnologia de um método enfim de um objeto que está sendo ali tratado no escopo do projeto ele é um pouquinho diferente mas todo o resto vem junto em alguma medida e eu assim eu não consigo quando a gente começa a olhar eu já começo qualquer que seja o problema até dos atendimentos que a gente fez aquelas empresas pá mas se esses caras tivessem lá o pessoal de telemedicina aí tu começa a perguntar coisas que tu já imagina um chip um sistema então assim tu não te desconecta pode ser que aquilo não tenha valor naquele momento para aquele interlocutor né mas tu não te desconecta então redes neurais é a resposta para ti eu vou te dizer uma coisa elas estão presentes em tudo eu me lembrei agora Luba de uma vez que eu estava com os alunos acho que do Camargo alguns alunos da URGS num evento em João Pessoa no chip né e aí eu perguntava uma coisa eles falando da vida pessoal e eu perguntava perguntava chegou uma hora o menino virou para mim e falou assim professora isso não é uma banca tá eu falei nossa gente é porque acho que a gente está tão acostumado né a fazer perguntas a querer descobrir coisas então realmente a gente não descola né e é muito legal essa troca qual que é você consegue Luba olhar para o momento assim nossa que feliz que foi acho que pessoalmente você viveu muitas coisas muito boas mas do ponto de vista da microeletrônica assim o Landel de Moura foi aquele momento ou teve aquele momento assim que você falou nossa essa 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 encheu meu coração mesmo foi foi marcante né mas eu vou te dizer uma coisa assim respondendo rápido tem uma coisa assim eu mencionei ao longo da da live aí né que eu toda a minha vida conjuguei mais a primeira pessoa do plural né nós e tal sabe o que mais me marcou tu me fez a pergunta a primeira coisa que me veio à cabeça eu me lembro quando a gente lançou o primeiro relatório numa conferência da SB Micro num chip-in do PMUBI do projeto multiusuário brasileiro porque sabe assim qual era o valor eu acho isso até me emociona porque foi uma entrega importante porque foi onde tudo se encontrou está tudo junto ali está o conhecimento estão as pessoas estão os talentos está a indústria está tudo aquilo que a gente queria haver reunido tudo no mesmo ecossistema então assim se eu tivesse que eleger um foi fácil nem sei porquê mas foi o que me veio à cabeça imediatamente mas assim e também a explicação do porquê porque realmente foi um momento e ali era um momento de entrega né porque a gente estava relatando o resultado e o impacto de uma ação né desenvolvida a muitas mãos né e que sobretudo fazia com que convergisse em tudo talento competência capacidade de produção mercado tudo convergia numa coisa só eu me lembro com muito orgulho que beleza professor Jacobus deixou a mensagem né professor Jacobus está com a gente lá na diretoria e ele coloca parabéns Luba pela carreira e excelentes resultados belos projetos com muito impacto é uma honra tê-lo como colega na diretoria atual da SB Micro é uma honra toda essa plateia assim qualificadíssima então nossa senhora muito obrigado pessoal que legal né ó o Martino João Martino Oi Luba foi muito bom trabalhar com você no CAME vocês foram né colegas no comitê assessor de microeletrônica para quem não conhece esses termos né o CNPq tem um comitê assessor para julgar projetos para propor políticas de pesquisa e ele convida então né a comunidade escolhe pessoas que fazem parte desse comitê e o Luba e o Martino foram colegas nesse comitê e ele diz ali parabéns pela trajetória de vida e abraços muito bom graças pelo compartilhamento de experiências no 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 Martino foi fantástico marcante também a gente cresce né Luba isso que é importante dizer para essa geração olha quando você faz parte de outras coisas né de outros universos você cresce muito porque as trocas são muito intensas né importante a gente colocar isso Alexandre de Moraes olha que legal belíssima trajetória a serenidade de sempre na apresentação muito feliz de ter tido Luba como mentor é da Dudô parabéns que legal e ele bateu muitas palmas certamente é nervoso que não passa pela tela é muito assim ó o compromisso de fazer algo primeiro né ser o último né quem mandou né quem mandou então eu só vi passar coisa boa por aqui meu Deus e agora né o que é que eu faço e além do mais existe um compromisso consigo mesmo com as pessoas que contribuíram com a tua trajetória tu quer que aquilo represente de fato o que tu tá sentindo né ao expressar naqueles slides então isso olha eu fiquei bem nervoso viu gente depois fui me acalmando mas fiquei bem nervosa e pra nós né que estamos aqui pessoal a gente que tá eu e Rafael né que a gente recebe os nossos convidados meia hora antes conversamos com eles muitas vezes antes das lives enquanto eles estão preparando depois quando acaba a live gente tem um momento muito legal que a gente fica conversando um pouco mais aqui porque a adrenalina a emoção a energia é tão boa e a gente acaba ficando um pouco mais então certamente pra mim e pro Rafael foi um crescimento também gigantesco né o exemplo de vocês então é muito bom João Carlos Brito Filho parabéns professor além de fazer com que surgisse uma paixão ah esse também eu li eu achei muito legal além de fazer com que surgisse uma paixão pela tolerância a falha se foi o maior incentivador durante todo o mestrado sem palavras pra definir essa pessoa que eu virei muito coisa bonita João obrigadão aí pela muito bonito né quero desafiar a família colocar uma mensagem aí olha aí eu sei que vocês estão assistindo hein a família a família tava assistindo a minha mulher coitada disse assim vamos ligar as máquinas porque será que tu tá caindo porque a gente tá ligado agora nem vocês estão conectados aí na linha eu tô falando gente família é tudo né essa contribuição é um time que vem a micro eletrônica enxerga o Marcelo mas tem um time aí né torcendo ajudando dando força o Thiago Balen parabéns Luba pela linda carreira sou teu fã eu acho Luba que a gente tem assim muitos comentários legais no chat assim tem aí do Eric né parabéns pela trajetória Luba grande abraço eu queria dizer a vocês né que é muito rico tudo isso que vai ficar registrado tudo isso né Luba acho que depois dá pra olhar todos os comentários a Raquel parabéns pela trajetória Luba Raquel parceira de SOS PME de pensamento empreendedor né pra educação do futuro super parceira que legal né então acho que assim a gente pode ir encerrando e agradecendo deixar você assim esses minutos aqui pra fazer as reflexões Luba eu ia perguntar os desafios do Mecletrônico mas eu falei assim ah não tô fazendo sempre a mesma pergunta aí você veio responder eu falei oxe mas o Luba tá esperto né mas no final a gente sempre quer né depois de ouvir os comentários da adrenalina de apresentar de ter que escolher a vida em poucas horas em poucos minutos queria assim ouvir um pouquinho das suas considerações finais aí agradecer muito as pessoas que estão participando que estão no chat gente muito obrigada porque a gente tá um pouquinho avançado na hora mas certamente tudo isso que vocês colocaram é lido né recebido com carinho não só pelo nosso homenageado mas pela SB Micro então Luba vamos aí as considerações gente assim eu tenho algo pra dizer pra vocês agora no final assim como encerramento que eu não mencionei explicitamente assim durante a apresentação é que eu tive a felicidade como muitos dos meus colegas né de fazer de passar por uma por uma timeline né ao longo do tempo essa linha do tempo da Mico Eletrônica lá no início a gente iniciou os primeiros passos que nós lemos do Brasil eles eram praticamente os mesmos passos que se davam em outros lugares então assim a gente viveu um pouco essa descoberta da importância da estratégia da tecnologia do serviço que ela podia prestar vivemos juntos isso vimos uma velocidade diferente no Brasil na área se desenvolver houve crescimento sabe que quando eu faço essa reflexão eu me lembro da evolução das startups dos estágios né ali então a ideação a gente participou né depois chegou a um ponto foi evoluindo chegou a produção chegou a escala né e eu vejo que agora no momento de tração ou partindo da escala pra tração que é assim aquele momento que tu quer que as coisas se consolidem né a gente está vivendo um momento de crise né crise por diversas razões né eu não vou mergulhar nesse mérito né crise mas assim enfim se eu quisesse deixar uma mensagem pessimista eu traria aqueles pontos né que são da própria crise e os outros pontos que é uma crise né trazida ela não apareceu porque apareceu em outros lugares ela apareceu porque ela foi criada pra gente né que às vezes vem com cara de retrocesso mas eu queria dizer pra você o seguinte momento de crise é um momento de oportunidade e a gente já tá vendo a oportunidade na nossa área específica se converter né em coisas muito boas né o que demonstra que a nossa comunidade é muito resiliente e assim tem que permanecer isso que garantiu que mesmo com um passo diferente daquele que a gente gostaria de ter imposto a essa caminhada microeletrônica no Brasil a gente chegou onde chegou né ninguém pode dizer nada a respeito de competência de capacidade de produção de projeto de criação de mercado ninguém pode dizer absolutamente nada nós fizemos as provas de conceito foram todas feitas e a comunidade todos nós fomos aprovados com absoluto louvor então o que a gente tem que ser agora é resiliente tá e assim aproveitar as oportunidades que a crise traz e eu já tô vendo isso acontecer tá a gente vê movimentos de empresas se instalando reaproveitamento reaproveitando talentos que vão saindo de outros lugares daqui a pouco de repente a gente vai se ver numa situação que a gente vai ter que formar mais gente que já não dá mais conta tá então a minha mensagem é isso tá gente eu acho que a gente tá num momento de resiliência e a gente tem que ter um olhar de busca da oportunidade na crise e eu já tô vendo isso acontecer e isso me conforta tá me conforta porque a gente diz assim a minha e a trajetória de muitos não foi em volta é lindo isso muito bom é a beleza mesmo da microeletrônica de uma área gente que traz tanta gente traz físicos traz químicos engenheiros pessoal da computação né a gente tem uma área riquíssima de pessoas com diferentes visões de vida e formação então é muito legal a gente ter isso né dentro da microeletrônica eu queria me despedindo de vocês eu queria agradecer o Rafael queria agradecer o Luva e agradecer o Rafael queria pedir ao Rafael que aparecesse eu acho que ele não vai querer vir pra frente das câmeras mas Rafael fique à vontade de vir conosco aqui pra gente agradecer essa série de lives né que foi assim fantástico que trouxe muito e Luva que bom que você foi ficou agora pra fazer esse fechamento né queria agradecer muito isso foi muito rico pra nós e a você que nos assiste saibam as lives continuo na próxima semana a gente inaugura a SB Micro Hub em que a gente traz pessoas do ecossistema atores associados mantenedores pra que você conheça o ecossistema pra que você conheça o mercado pra que você conheça um outro lado da microeletrônica né então a gente tá nesse exercício e queríamos então agradecer não é Luva isso mesmo gente e esperar vocês na semana que vem é e venham conosco venham pras redes sociais conhecer esses trabalhos de tese que eu comentei com vocês venham fazer parte do conselho deem suas ideias vem com a gente vem trazer suas ideias pra nós a gente te espera e a gente vai se despedindo Rafael eu me despeço de você agradecendo a série de lives em que você esteve comigo quero agradecer a todos que passaram por aqui a todos que nos assistiram dizer a vocês que essa oportunidade do futuro também tá aí no futuro do presente você pode ver essa live todas as outras conhecer a história da microeletrônica no Brasil que forma pessoas que como bem disse o Luba tá muito bem posicionada nós fizemos bonito né nos mantivemos aí em todos os momentos atualizados no estado da arte então isso é de uma grandiosidade imensa e é bom que a sociedade brasileira saiba que nós fazemos uma excelente microeletrônica no país e que nós queremos oportunidade de fazer ainda mais então fiquem bem cuidem-se porque a pandemia ainda está por aí né usem máscara mantenham distanciamento social usem álcool gel e vacinem-se as vacinas são seguras e quando chegar a sua vez vacine-se e na segunda dose vacine-se não é isso Luba? já tomei a segunda semana passada então vacinem-se gente fiquem bem e nós nos encontramos na próxima quarta-feira aqui quem vai estar será o nosso diretor Protásio então vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho da nossa diretoria junto com a Silvaco fiquem bem nós nos despedimos aqui e agradecemos imensamente o seu apoio até mais pessoal fiquem bem tchau obrigado tchau 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 tchau